Parte 10. A Redemocratização e as Relações Exteriores, 1985 a 1995 O período democrático inaugurado com a retirada dos militares ultrapassou os 30 anos. Já se credenciou como o segundo mais duradouro da era republicana, faltando-lhe apenas uma década para igualar a Primeira República. Três presidentes começaram e terminaram os mandatos nas datas previstas na Constituição, dois deles, reeleitos, completaram oito anos de governo cada um. Se não fosse a perturbadora circunstância de que o segundo mandatário e primeiro escolhido em eleições diretas teve de ser afastado pelo remédio traumático do impeachment, até se poderia crer que se caminhava para a crescente estabilidade. Mais inquietante é que o procedimento, em princípio excepcional, tenha sido repetido no intervalo de 20 anos contra a quinta presidente quase imediatamente após sua reeleição. Não se percebe uma evolução linear e sempre ascendente nessas três décadas, mas uma curva em zig-zag cobrindo ao menos três fases. A primeira vai de 1985 a 1995, dez anos para superar o abalo da morte de Tancredo Neves, consolidar a redemocratização, adotar a Constituição e começar a liquidar a herança maldita dos militares, a crise da dívida externa e a hiperinflação. Etapa turbulenta e agitada, foi dificultada no plano externo pela frustração com a atitude norte-americana em relação à dívida e ao comércio. Inclui os governos José Sarney, Fernando Collor de Melo e Itamar Franco. Quem gosta de paralelos históricos poderá compará-la aos 13 anos que separam a proclamação da República do final do mandato de Campos Salles, 1889 a 1902. Seguem-se os 16 anos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, 1995 a 2011, dedicados à estabilização da economia, à implantação definitiva do plano real e ao esforço de inclusão social, redistribuição de renda e redução da pobreza e da desigualdade. Corresponderia um grosso modo à Era Dourada de Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha, 1902 a 1910, na República Velha. Esse tempo coincidiu, e não por acaso, com a fase gloriosa da diplomacia brasileira sob o Barão do Rio Branco, cuja obra não teria sido possível sem a estabilidade e a prosperidade do período. Da mesma forma, para projetar o Brasil no mundo, FHC e Lula aproveitaram amplamente as condições propícias, não só internas, mas internacionais, logo depois do fim da Guerra Fria, da dissolução da União Soviética e do conflito ideológico, da globalização, da extinção do Apartheid, da extraordinária ascensão da China. A terceira fase começa e certamente não acaba com o malogra do governo Dilma Rousseff 2011 a 2016. É como se mão misteriosa apertasse um botão e tudo começasse a desandar, a crise mundial finalmente atinge o Brasil em cheio, a China desacelera, o preço das commodities desaba, o governo mergulha na irresponsabilidade fiscal e destroça as finanças públicas, a inflação volta a subir com força, ao mesmo tempo que a economia encolhe. Simultaneamente, o sistema político apodrecido desintegra-se sob os golpes da lava-jato, o mecanismo corruptor do financiamento eleitoral escancará-se, as instituições não dão mostras de ser capazes de autorreformar, único meio de evitar a ruptura de mais um ciclo frustrado da história brasileira. A política externa retrai-se, envergonhada pelo fiasco e desmoralizada por uma presidente sem gosto ou talento para o setor que relegar a diplomatas profissionais. Não terá sido a primeira e agora quem sabe não será a última vez que o sonho diplomático de um país estável, próspero e respeitado se vê novamente adiado por fracassos internos. Enquanto durou o sonho intenso de nosso hino, a opinião do mundo exterior associava ao sucesso brasileiro muito mais aos presidentes que aos ministros das relações exteriores, acompanhando nisso tendência mundial para a diplomacia diretamente encarnada pelos chefes de governo. Dos seis mandatários da fase corrente, as exceções foram Itamar e Dilma, menos atraídos por temperamento pela política externa. Os demais, Sarney e Collor, FHC, Lula, todos ocuparam os melhores espaços da diplomacia, secundados por ministros escolhidos quase em igual número, fora e dentro da carreira diplomática. O embaixador Sérgio França Danese examinou de forma primorosa essa modalidade em obra cuja leitura vivamente recomendo, Diplomacia Presidencial, História e Crítica. Governo Sarney, Redemocratização Interna e Diplomacia Latino-Americana, 1985 a 1990. Mesmo em condições normais, o desafio da redemocratização apresentaria extraordinária dificuldade, dadas as precárias condições em que os militares abandonaram o país. Muitos dos problemas que haviam justificado a intervenção em 1964 continuavam sem solução, e até alguns avanços como os obtidos contra a inflação e a desorganização econômica tinham sido revertidos na etapa de declínio final. Em matéria de democracia, direitos humanos, qualidade das instituições, o panorama era de terra arrasada. Adicionalmente, o inesperado golpe da morte de Tancredo privava a transição do político maduro e equilibrado que pelo consenso geral, era o mais bem qualificado para levá-la a bom termo. José Sarney possuía experiência política, mas carecia de quase todo o resto, credibilidade junto à população e aos opositores do regime militar, apoio do PMDB, o partido majoritário, e de seu líder supremo, Ulisses Guimarães, o resistente da primeira hora, preterido por um adventício. Conforme ele mesmo escreveu no artigo para a Foreign Affairs, Sarney não se preparará psicologicamente para a remota eventualidade da presidência. Não participará dos segredos da composição do ministério que herdava e do qual somente Tancredo conhecia a lógica. O presidente eleito nunca lhe confiará como tensionava encaminhar os problemas mais complicados, a forma de convocação da Assembleia Constituinte, a estratégia para controlar o processo de elaboração da Constituição, a maneira de superar a ameaçadora crise da dívida externa, a política mais indicada para evitar que a economia fosse tragada pela hiperinflação, herança do regime militar. Provinha de um Estado pobre do Nordeste, dependente das transferências do governo federal e sem peso no jogo interno de poder. Conhecia pouco os círculos influentes da vida econômica e empresarial e era pouco conhecido, e apreciado por eles. Pude viver e testemunhar essas palpitações em primeira mão, pois fui um dos membros da equipe de Tancredo herdada por Sarney. Desde 1984, eu me tornara assessor de política externa do então candidato. Após sua eleição, acompanhei-o na viagem à Europa, aos Estados Unidos, a vários países da América Latina. Vi e de certa forma participei do esforço sério e aplicado com que o futuro mandatário se preparava para exercer o poder. Travava relações de conhecimento e confiança com líderes mundiais como o Papa João Paulo II, o presidente Mitterrandi, o primeiro-ministro Felipe González, o rei Juan Carlos, o presidente Ronald Reagan, o vice-presidente George Bush, o presidente mexicano Miguel de la Madri, o argentino Raul Alfonsín e Isbo Savá com eles as linhas gerais de uma política externa que beneficia-se seu governo. Fichei aquele fugaz, instante presidencial de Tancredo, fórmula feliz de Celso Laffer, num diário de bordo que publiquei em 2009. Além dos ministros, Tancredo tinha nomeado os principais funcionários da presidência da República, dentre os quais figurei como subchefe especial da Casa Civil comandada pelo ministro José Hugo Castelo Branco. Não conhecia o vice-presidente e aprendi a conhecê-lo e estímalo ao longo daqueles angustiantes 45 dias da agonia do presidente eleito. Meses mais tarde, quando Célio Borja se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, assumi seu lugar como assessor especial do presidente da República, cargo em que trabalhei até setembro de 1987. Muito do que vou contar neste capítulo procede não dos livros e, sim do, saber só de experiências feito. A equação política. Removido o, entulho autoritário, restabelecer eleições diretas em todos os níveis, por exemplo, o maior desafio político era adotar o país de uma constituição equitativa e garantidora de estabilidade e progresso. As teorias conspiratórias que abundavam na época insinuavam que Tancredo manobraria para evitar a convocação de uma Assembleia Constituinte, o que parece exagerada fantasia, uma vez que se tratava de compromisso claro da campanha da redemocratização. Não exclui, contudo, que político conservador e cauteloso como era, buscasse assegurar-se de mecanismos e salvaguardas contra o perigo de perder o controle do processo. Desaparecido Tancredo, deslocaram-se sobre Sarney as pressões favoráveis a uma constituinte exclusivamente incumbida de votar o texto constitucional. A isenção e independência da Assembleia seriam garantidas pela sua imediata dissolução uma vez promulgada a carta magna. A fórmula que acabou por se impor foi a mais conservadora e tradicional, a Assembleia Constituinte se converteria em congresso regular após promulgada a Constituição, abordagem provavelmente não muito diferente da que teria sido favorecida pelo presidente falecido. Uma comissão de sábios dirigida por Afonso Arinos de Melo Franco prepararia um anteprojeto para a consideração da futura Assembleia. Impulsionado pela euforia do sucesso inicial do Plano Cruzado, o PMDB recebeu dos 69 milhões de votantes na eleição de 15 de novembro de 1986 posição incontestavelmente majoritária nas duas casas do Congresso e na seleção dos governadores de 22 dos 23 estados da federação. Em 1 de fevereiro de 1987, instalava-se a Assembleia Nacional Constituinte. No dia seguinte, o deputado Ulisses Guimarães, já presidente do PMDB e da Câmara dos Deputados, era eleito também presidente da Assembleia. Em aparência, todas as peças encontravam-se no lugar para garantir a repetição do processo rápido e controlado que elaborará a Constituição de 1946 sobe a égide da Aliança Conservadora PSD-UDN que compunha cerca de 80% das cadeiras da Assembleia. Os tempos, porém, eram outros, e a maioria nominal do PMDB mascarava uma infinidade de tendências diferentes em relação aos capítulos sensíveis do texto. O próprio Ulisses Guimarães teve de curvar-se a realidade heterogênea de seu partido. Em cerimônia na qual recebeu a legião de honra na Embaixada da França em Brasília, recordo bem do discurso espirituoso em que o velho parlamentar prometia seguir o modelo de Constituição ideal segundo Napoleão Bonaparte, que fosse curta e vaga. O resultado, como se sabe, foi um texto interminável e extraordinariamente pormenorizado. Teria sido ainda pior se o tríplice-presidente não tivesse sabido conduzir com maestria suas indisciplinadas hostes, isso é, seus indisciplinados adversários. Na véspera da votação dos temas mais importantes costumava Ulisses reunir em sua casa, depois do jantar, dezenas de parlamentares representativos das correntes do partido. Em atmosfera espessa de fumaça de cigarros e regada a licor de poeira e copos de uísque, a discussão avançava pela madrugada. Quando o sono e o cansaço entorpeciam debate sempre inconclusivo, o presidente sentenciava – Senhores, creio que todos concordam que finalmente chegamos a uma posição clara de consenso, que amanhã, em nome do partido, vou anunciar na Assembleia. Ninguém se atrevia a perguntar qual era esse elusivo consenso e, no dia seguinte, todos descobriam surpresos um resultado que traduzia razoavelmente a média das opiniões de maior peso. Exagerada ou não, essa descrição da metodologia de Ulisses não distorce muito a complexidade do processo negociador de um texto que demandou mais do dobro do tempo que se levou para chegar ao de 1946. Quando finalmente promulgada, em 5 de outubro de 1988, ganhou o título de Constituição Cidadã, em homenagem aos inegáveis avanços que trouxe em participação popular, direitos sociais, transferências de rendas e benefícios para pessoas vulneráveis como a aposentadoria rural sem prévia contribuição. Não foram menores os problemas que introduziu ou agravou, e em especial, destacamos alguns. Aumento de gastos sem correspondente criação de receita. Transferência a estados e municípios de 25% da receita, sem real passagem de encargos. Elevação ainda maior das vinculações da receita da União que é, de acordo com o governo, de 92% do total, o que reduz a quase nada a flexibilidade orçamentária e a possibilidade de ajuste fiscal. Efetivação de todos os servidores públicos com 5 anos de exercício. Já no momento da aprovação do texto em primeiro turno, Sarney convocou Rede Nacional de Rádio e TV para denunciar que a Constituição tornaria o país ingovernável. Na fase final do processo, um infeliz desentendimento a respeito da duração do mandato presidencial acarretou consequências nefastas que estão na raiz da dificuldade de superar crises políticas sem a ameaça ou a efetiva utilização do recurso do impeachment. O anteprojeto da Comissão Afonso Arinos propunha a adoção do regime parlamentarista, e inúmeros dispositivos do texto final refletiam essa opção básica. Havia que resolver, antes, a questão da duração do mandato presidencial, fixado por Geisel em seis anos. Recoando da pretensão maximalista de manter a extensão, Sarney inclinava-se por compromisso de redução de um ano. A intransigência dos constituintes parlamentaristas em torno dos quatro anos forçou um confronto com o presidente e seus partidários. Numa das sessões mais agitadas da Constituinte, em março de 1988, a maioria manteve o regime presidencialista e fixou o mandato em cinco anos. O choque provocaria a primeira rachadura na estrutura do PMDB. O Grupo dos Inconformados constituiria um bloco independente e, meses depois, fundaria o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, liderado por Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso. A Assembleia criara sistema híbrido que continha o pior de dois mundos, um Congresso com poderes quase de parlamentarismo, permanentemente disposto a ocupar todo o poder, sem responsabilidade, e um executivo obrigado a comprar o apoio parlamentar por meio de barganha de cargos e verbas cada vez mais dispendiosa e desmoralizadora. Nos casos de conflito sério entre executivo e legislativo, frequentes na prática brasileira, a ausência de mecanismos de conciliação empurrava a vida política para o enfrentamento do impeachment. A tinta nem havia secado nas assinaturas da Constituição e a disputa entre Sarney e boa parcela dos congressistas já desencadeava a sequência que se tornaria quase rotina. Uma comissão parlamentar de inquérito indiciava o presidente e cinco ministros por corrupção e outros delitos, a raiz de acusações contra o ex-genro de Sarney, Jorge Murad. O pedido de impeachment seria arquivado pelo novo presidente da Câmara, o que motivaria imediato recurso ao Supremo Tribunal Federal por parte de vários senadores. Com pequenas variações, esse roteiro haveria de se repetir em quase todos os governos. Alguns tempo antes, eu fora protagonista de um episódio que antecipará em anos o que viria a ser o penoso final de Reino de Sarney. Faltavam alguns poucos dias para o Natal de 1986 quando fui fazer uma visita a Carlos Castelo Branco, o inigualável colunista político do Jornal do Brasil. Conversamos a soze, no momento em que me despedia, Castelinho reteve-me e declarou, não é meu costume dar conselhos a políticos, mas, como gosto de Sarney, vou quebrar essa regra. Diga de minha parte ao presidente que o melhor que ele tem a fazer no momento da promulgação da Constituição é convocar uma rede nacional de rádio e TV para anunciar que sua missão se conclui com a nova carta, devendo convocar-se eleições para escolher o futuro governo. Fez uma pausa e, diante de minha surpresa, acrescentou, sei que ele não vai fazer nada disso, e é pena porque não teria nada a perder. A partir do final da Constituinte, o governo dele passará a ser um inferno. Na manhã seguinte, o presidente esperava sozinho em seu gabinete a hora de sair para a base aérea de Brasília, onde tomaria o avião que o conduziria a São Luís para as festas de Natal. Entrei, tomei coragem e transmiti-lhe o recado de castelo. Sarney não me disse nada, ficou olhando fixamente para a vasta vidraça de onde se descortinava o panorama do lago Paranoá. Cheguei a me perguntar se ele tinha ouvido o que eu acabara de dizer. Logo nos chamaram e acompanhei-o no carro, em silêncio, até o aeroporto. Quando voltou, foi como se o incidente nunca tivesse acontecido. Meses mais tarde, por ocasião da visita ao Brasil do presidente português Mário Soares, viajamos todos ao Maranhão, com escala em Carajás. Na hora em que foi servido o almoço, Sarney me puxou para uma mesa solitária e me explicou, lembra-se do conselho do castelo. Sei que ele é meu amigo e deseja o meu bem. Ele não sabe, no entanto, qual é a verdadeira razão que me impede de seguir o conselho. É que, se houver eleições antecipadas, o vencedor será brisola, resultado absolutamente inaceitável para os militares. Para evitar o retrocesso, meu dever é continuar. Seja como for, Castelo tinha razão pelo menos num aspecto, o inferno em que se converteria o primeiro período presidencial da Nova República. A promulgação da Constituição abriria a fase mais dolorosa da degringoladá terminal do governo. Mas essa é outra história, que tem muito a ver com a explosão inflacionária e a crescente ruína da economia. A hiperinflação volta a assombrar o país. O fracasso do regime militar em exorcizar o fantasma da inflação comporia o pano de fundo contra o qual se debateria a redemocratização. Eduardo Modiano capitou bem a escalada inflacionária nesta descrição do final da década de 70 até a instalação da Nova República. Em março de 1985, a inflação brasileira apresentou dois grandes movimentos. O primeiro grande salto da inflação ocorreu em fins de 1979. O segundo choque do petróleo, a política interna de fixação de preços realistas, e o simultâneo aumento da frequência dos reajustes salariais de anual para semestral dobraram a taxa de inflação que passou de 50% para 100% ao ano. O segundo grande salto, aconteceu em 1983, impulsionado por uma maxidesvalorização de 30%. Foi então alcançado o patamar de 200% ao ano. A história econômica dos dez primeiros anos da era constitucional resume-se, em grande medida, no incessante esforço de tentativa e erro para estabilizar de início, e, em seguida, reduzir substancialmente esse nível. A um custo incalculável de perdas e sofrimentos tentou-se tudo para superar a herança maldita, métodos ortodoxos, remédios heterodoxos, mescla dos dois em doses distintas, mudanças de moeda, choques pacotes com fiscos de poupança. Após o abandono da abordagem ortodoxa dos primeiros meses, sucederam-se, somente no governo Sarney, três programas de estabilização, ou cinco, segundo a contagem. O Plano Cruzado, em 28 de fevereiro de 1986. O Cruzadinho, em 24 de julho de 1986. O Cruzado II, em 21 de novembro de 1986. O Plano Bresser, em 12 de junho de 1987. E o Plano Verão, em 14 de janeiro de 1989. A resistência dos preços aos efeitos deflacionários da recessão e do desemprego disseminará no seio de uma corrente de brilhantes economistas a convicção de que a inflação assumia no Brasil características particulares em razão da indexação generalizada da economia. O caráter inercial teria de ser rompido pela remoção dos mecanismos de indexação, a fim de desencadear uma queda rápida dos índices inflacionários a um custo menor em termos de desemprego e perda de crescimento. O primeiro e grande teste dessa concepção deu-se no Plano Cruzado, desfechado pouco depois que a inflação mensal atingirá 16,2% em janeiro de 1986 e as projeções apontavam para um patamar de 400% a 500% ao ano. O programa incluía a adoção de nova moeda, o Cruzado, valendo mil cruzeiros, e o tabelamento de preços, a serem vigiados pelos fiscais de Sarney que era a própria população convocada pelo presidente a fazer cumprir a tabela. O Cruzado talvez tenha sido em toda a história brasileira o exemplo mais notável de uma política econômica capaz de mobilizar o entusiasmo e a quase unânime participação popular, ao menos no começo. De um dia para outro, a inflação desabou de modo súbito, e a taxa mais elevada não passou de 1,4% em maio. De repente, as expectativas do povo, reprimidas durante o regime militar, explodiram em demanda e consumo incontroláveis. No primeiro semestre de 1986, as vendas tinham aumentado 22,8%, a produção de bens de consumo durável deu um salto de 33,2% em relação aos 12 meses precedentes, o desemprego caiu a 3,8% e os salários reais apresentaram um avanço de 12%. Dava a impressão de que o Brasil tinha descoberto a pedra filosofal, um milagre que promovia a queda brutal dos preços ao mesmo tempo que a produção, o emprego e o salário disparavam. A miragem não enganava os observadores atentos que se davam conta do desaparecimento dos produtos tabelados, da incorreção dos índices inflacionários, incapazes de captar os ágios exigidos pelos vendedores do excessivo e célere aquecimento da economia. O remédio seria decretar o fim do congelamento e assistir ao explosivo retorno da inflação ou promover um severo corte da demanda de cunho recessivo. Faltando poucos meses para a decisiva eleição da Assembleia Constituinte, o governo não fez nenhuma coisa nem outra. Marcou o passo com o inoperante Cruzadinho e esperou até uma semana depois da vitória eleitoral para anunciar o Cruzado 2, um banho de água gelada nas ilusões populares. Daí para a frente, foi uma corrida ladeira abaixo. O aumento dos preços voltara ao nível de 20% ao mês quando o ministro Dilson Funaro se demitiu, em abril de 1987. Antes dele, a inflação já custara o cargo ao primeiro ministro da Fazenda, Francisco Dornelis, indicado por Tancredo, de quem era sobrinho. Funaro seria substituído por Luiz Carlos Bresser Pereira, que teria a duração de um novo plano, batizado com seu nome, nove meses, até o ministro deixar o posto em dezembro. Tomou seu lugar Maílson da Nóbrega, autor do plano Verão, condenado a amargar os derradeiros estertores do governo. PS, estertor é o barulho ruídoso dos moribundo, isso é de quem está morrendo. O ritmo de aumento dos preços se multiplicaria por 7, saltando de 230%, em 1985, a 1780%, em 1989. Depois de tantos esforços inúteis, a conclusão de Modiano é sombria, os planos cruzado, Bresser e Verão não produziram mais do que um represamento temporário da inflação. Os efeitos permanentes de uma sucessão de, choques de estabilização têm se mostrado talvez tão perversos quanto os efeitos da inflação que pretendiam eliminar. Política externa marcada pela crise da dívida. O regime militar não se contentou em legar a ameaça crescente da hiperinflação aos civis que entravam. Acorrentou-os adicionalmente a canga, isso é, a sujeição, de uma dívida externa impagável. Tanto Tancredo quanto Sarney se deixaram embalar, no começo, pela ilusão de que o governo norte-americano, por compaixão ou interesse próprio, faria um esforço para ajudar a infante democracia brasileira a afirmar os primeiros passos. A lembrança da tolerância anti-amoratória de 1937 e da colaboração recente com o governo de Castelo Branco forneciam alguma base para a esperança. O despertar foi rápido e brutal. A metrópole dos tempos modernos não diferia muito da antiga Ibéria, sobre a qual se dizia na era colonial, socorro de hispana ou lega tarde ou nunca. Não se tinha ainda desenvolvido entre nós o discernimento para decifrar os sinais dos tempos, no caso, a radical guinada à direita inaugurada por Reagan e o peso determinante que os interesses financeiros e bancários passaram a ter nas decisões do governo dos Estados Unidos. Ronald Reagan chegou à presidência em janeiro de 1981 e governaria até janeiro de 1989. Encontrava-se, portanto, no apogeu de sua decantada, revolução conservadora, no momento em que Sarney tomou posse. Quase todo o primeiro governo da Nova República processou-se sob a sombra pouco propícia de um poder americano que tardaria a flexibilizar sua posição em relação aos endividados e voltaria a adotar na América Central e no Caribe a política desestabilizadora e intervencionista deixada de lado por Jimmy Carter. Nada mais dissonante, menos sincrônico que um Brasil em vias de descobrir os encantos do estado do bem-estar social e atraído pela tentação de regresso ao modelo nacional desenvolvimentista e um Estados Unidos neo-reacionário, empenhado na luta terminal contra o império do mal comunista e mergulhado na cobiça financeira. A experiência de haver trabalhado como assessor diplomático de Tancredo e Sarney deixou-me a convicção de que ambos estavam em princípio dispostos a voltar a manter com Washington alguma versão atualizada da linha diplomática tradicionalmente pró-americana que se vira superada pela política externa independente e, mais tarde, pela orientação Geisel-Silveira, continuada no último governo militar. Na visita à capital dos Estados Unidos antes da posse, em 1º e 2 de fevereiro de 1985, o presidente eleito disse em privado no primeiro contato com as autoridades locais e repetiu de público no almoço no National Press Club que, não existia no hemisfério e talvez no mundo país mais amigo dos Estados Unidos que o Brasil. Acrescentou frase reveladora de suas esperanças de compreensão e ajuda que evocava, de cabeça para baixo, a famigerada declaração de Juraci Magalhães Tudo o que se fizer para reforçar e fortalecer o Brasil estará sendo feito para reforçar e fortalecer os interesses dos Estados Unidos. De Sarney ouvi às vezes expressões similares. O embaixador Luiz Felipe de Seixas Correa, que me substituiu na assessoria do presidente em meados de 1987, observou com justeza, o presidente Sarney, ao assumir o governo, depositava grandes esperanças na relação com os Estados Unidos e viu-se até certo ponto frustrado tanto pela incompreensão revelada pelo governo norte-americano diante das vicissitudes encontradas pelo Brasil no caminho da transição quanto por sua incapacidade em sinalizar políticas claras de cooperação. E concluiu, no final de seu mandato, um presidente que sempre vira na cooperação com os Estados Unidos um pilar fundamental da política exterior brasileira parecia levado a descrever a possibilidade de sua implementação em bases efetivamente equitativas. Os imperativos da redemocratização, a aproximação com a Argentina. A frustração das expectativas exageradas sobre a ajuda e a compreensão dos Estados Unidos empurrou Sarney na direção do que teria sido de qualquer modo a tendência natural do realinhamento da política externa às prioridades impostas pela redemocratização. A Argentina, principal vizinho, tinha completado a transição democrática um pouco antes. Nem sempre sincronizados no passado, os ciclos históricos dos dois países coincidiam na semelhança dos desafios políticos e econômicos, entre os quais se destacava, na área internacional, a crise da dívida externa herdada do período anterior. Há iguais males, igual remédio, foi o pensamento que primeiro se tentou pôr em prática. Por que não buscar formar uma frente comum de devedores para negociar a dívida? Não era o que continuavam a fazer os credores, os governamentais no Clube de Paris e os comerciais nos comitês de coordenação e negociação presídidos em geral por um dos maiores bancos norte-americanos. Uma barganha coletiva não seria capaz de arrancar dos credores melhores concessões. A ideia, tentadora em tese, não passou disso, de uma quimera, ou seja, de ilusão que chegou a ser objeto de conversas, sondagens informais, inclusive a outros latinos, e esboços de projetos que nunca chegaram a se concretizar. Os obstáculos eram muitos, sempre havia algum país mais avançado na negociação e temeroso de retrocesso caso se juntasse a outros, variavam enormemente as características dos títulos de dívida, mas diversas ainda se mostravam as perspectivas de pagamento de acordo com a diferença de potencial das economias nacionais. Embora não tivesse prosperado, essa abordagem inicial dos problemas comuns serviu para aproximar os assessores diretos dos presidentes e os funcionários encarregados da economia e finanças, abrindo a porta para o que veio depois no terreno do comércio e da integração. Os argentinos inquietavam-se naquele momento com problema antigo e que tendia a tornar-se crônico, o grave e crescente desequilíbrio em favor do Brasil no intercâmbio comercial bilateral. Logo no começo do governo, visitaria Buenos Aires o ministro das Relações Exteriores, Olavo Setúbal, industrial, banqueiro que praticamente construirá a grandeza do Itaú, um dos mais poderosos bancos brasileiros. Ao fim dar o governo militar, os analistas consideravam-no a escolha óbvia para o Ministério da Fazenda. Tancredo, que, no fundo, desejava reservar para si próprio o comando da economia, surpreendeu a todos, nomeando o sobrinho, Francisco Dornelis, para esse posto e oferecendo a Setúbal o Itamaraty como compensação honrosa. O novo chanceler representava uma espécie em extinção, a dos grandes banqueiros com espírito público e vocação de homem de Estado, combinação simbolizada até então por Walter Moreira Salles. Setúbal infelizmente não permaneceria há muito tempo no governo federal, deixando a pasta em fevereiro de 1986, em menos de um ano. Nesse período, desempenhou atividade de destaque e exerceu influência forte em outros setores do governo. Uma de suas contribuições mais importantes, possivelmente a maior pelos desdobramentos futuros, consistiu no impulso decisivos que deu ao início da efetiva integração econômica comercial entre o Brasil e a Argentina, semente do Mercosul. A evolução da integração Brasil-Argentina para o Mercosul. Os contatos que Setúbal mantiverá em Buenos Aires na visita de maio de 1985 retomaram o exame dos temas abordados por Tancredo com Alfonsinho em fevereiro daquele ano. Esses temas eram, a dívida externa, a necessidade de superar em definitivo o desequilíbrio comercial O ministro voltou impressionado com a seriedade da preocupação argentina com o desequilíbrio comercial e levou o assunto a Sarney que o autorizou a coordenar ações dos diversos ministérios que poderiam contribuir para o aumento das importações brasileiras de produtos como o trigo e o petróleo da Argentina. Colocou-se em marcha um processo de reuniões bilaterais que culminaria com a assinatura em Buenos Aires da Ata para a Integração Brasileiro-Argentina e, em junho de 1986, o Programa de Integração e Cooperação Econômica, que abarcava as áreas de bens de capital, comércio, empresas binacionais, investimentos, energia, serviços, tecnologia de ponta, assuntos nucleares, transportes, comunicações, siderurgia. Aquela altura, juntara-se a Alfonso Sim e a Sarney o presidente do Uruguai, Júlio Sanguinetti, que formaria com os dois outros uma espécie de trindade democrática no Cone Sul, anos antes do retorno do Chile à democracia, que somente se concluiria em 1990. A Ata e o Programa de Integração resultavam de processo que se restringirá, na origem, ao horizonte bilateral. Concentrado exclusivamente nas duas maiores economias da região, visava um avanço gradual, setor por setor. Afim de evitar que se repetisse o acúmulo de saldos e desequilíbrios previa um mecanismo de correção compensatória imediata e, a prazo mais largo, o estímulo a investimentos corretivos. O principal planejador e executor do lado brasileiro havia sido o futuro embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. De repente toda essa cuidadosa abordagem viu-se atropelada pela iniciativa do presidente Sanguinetti de solicitar a incorporação do Uruguai. O argumento era irrecusável, a pequena economia de seu país dependia dos dois vizinhos e não se devia a abandoná-la à própria sorte no delicado momento da redemocratização. Uma vez aceito o princípio do ingresso dos orientais como fechar as portas ao Paraguai cuja democratização se desejava encorajar parceiro dos três na Bacia do Prata, sócio de projetos energéticos compartilhados com os demais. Chegava-se assim a uma configuração inteiramente diferente do ponto de partida e muito mais complexa e desafiadora. Se entre Brasil e Argentina já não era fácil lidar com a diferença de escala das economias, o que não dizer agora, com a entrada de dois países que pleiteavam de saída o tratamento preferencial de, nação de menor desenvolvimento relativo. Poucos hoje se dão conta de que o ambicioso desígnio da União Aduaneira do Mercosul, que só tomaria corpo mais tarde, teve origem na frustração e desvio de um projeto bilateral, daí derivando talvez alguns dos seus problemas vindouros. Convém registrar como a irresistível realidade política, no caso a oriunda da solidariedade e da democratização, sobrepõe-se às vezes à lógica fria da conveniência econômica. Não foi muito diferente, como se sabe, na expansão promovida pela União Europeia com o objetivo de abrigar os antigos países comunistas da Europa Central e Oriental, sob argumentos parecidos e contrariando a lógica da economia. Quando se produziram esses desenvolvimentos, Setúbal já deixara a cena e fora substituído por Roberto de Abreu Sodré, em fevereiro de 1986, ex-governador de São Paulo, fazendeiro e empresário. Durante as fases dos dois chanceleres de fora da carreira, coube ao secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, assegurar a gestão profissional do cotidiano diplomático e afirmar uma influência no processo decisório e uma autonomia de ação bem superiores ao que é usual para os detentores do cargo. Por seu lado, o presidente da República revelou, desde o início, um interesse e gosto pelos temas internacionais até então pouco habituais entre nós, salvo exceções como a de Jânio Quadros. O processo de integração com a Argentina, iniciado por Setúbal, encontraria em Sarney seu maior garante e impulsionador. Mais nítido ainda se manifestaria o papel presidencial na questão nuclear, objeto de emulação, isso é, objeto de disputa, e suspeitas entre Brasília e Buenos Aires. A construção da confiança na área nuclear. Em novembro de 1985, durante o encontro entre os dois presidentes na fronteira do Iguaçu, Alfonsinho aceitou, a convite de Sarney, visitar, nas imediações, a usina de Itaipu, rompendo um dos tabus do contencioso sobre a compatibilidade dos projetos hidrelétricos. Na mesma ocasião, assinou-se também uma declaração conjunta sobre política nuclear que anunciava a intenção de enfrentar outro desses tabus, a rivalidade em torno dos programas militares paralelos que se suspeitava escondessem a intenção de fabricar armas atômicas. Em matéria de desenvolvimento de tecnologias nucleares para a geração de energia e usos pacíficos, a Argentina demonstrará maior continuidade de esforço que o Brasil, ao inverso do que sucedera no campo da hidroeletricidade. Os militares e especialistas brasileiros temiam que a superioridade argentina na pesquisa nuclear desse ao vizinho uma vantagem de precedência no domínio da tecnologia para a fabricação da bomba atômica. Se isso ocorresse, o equilíbrio de poder na América do Sul seria alterado, e a velha carreira armamentista do passado atingiria níveis perigosos. É possível que tais especulações contivessem boa dose de exagero em termos das verdadeiras intenções e da situação concreta do progresso tecnológico no país vizinho. A percepção psicológica, porém, e o jogo de espelhos que faz cada um dos rivais atribuir intenções imaginárias a outro acabariam por provocar o que se desejava evitar. Exemplo curioso da persistência desse modo de pensar é a explicação por tenha de que Geisel e Silveira teriam aceitado negociar a compatibilidade entre Itaipu e Corpus devido, entre outros motivos, a superioridade nuclear argentina. A paciente construção da confiança principiou com gestos de forte simbolismo. Em junho de 1987, numa de suas numerosas visitas à Argentina, Sarney conheceu, guiado pelo anfitrião e em companhia da comitiva, o complexo tecnológico de Pilcaniel e a secretíssima usina de enriquecimento de urânio, fato absolutamente sem precedentes. Pouco depois, o governo brasileiro anunciaria, em 5 de setembro de 1987, que atingirá o domínio da tecnologia de enriquecimento de urânio pelo processo de ultracentrifugação. Na véspera do anúncio oficial, o presidente me enviou como seu emissário pessoal para antecipar a notícia ao presidente Alfonsín, que me recebeu em sua casa de olivos. O desmantelamento sistemático dos aspectos mais duvidosos dos programas paralelos é uma das mais impressionantes histórias de sucesso da evolução diplomática argentino-brasileira na era contemporânea. Esboçado nas conversas entre Tancredo e Alfonsín, retomado e vigorosamente prosseguido por esse último e Sarney, o processo de edificação da confiança recíproca estendeu-se pelos diversos governos seguintes sem retrocesso nem quebra de continuidade. Em seu devido tempo, culminaria na criação de uma agência bilateral de inspeção de salvaguardas, fruto de acordo bilateral, na assinatura de acordo de salvaguardas entre ambos os países e a Agência de Energia Atômica de Viena. Do lado brasileiro, a evolução completou-se com a dramática liquidação do campo de provas nucleares na Serra do Caximbo pelo presidente Collor e seu desdobramento natural, a adesão do Brasil ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear TNP, já no governo de Fernando Henrique Cardoso. Seria difícil encontrar, na área de não-proliferação nuclear caso comparável de êxito de um processo diplomático que tenha liquidado, em alguns anos décadas de desconfiança entre dois vizinhos. Basta olhar para a comparação, ao contra-exemplo da Índia-Paquistão ou da Coreia do Norte. Para isso serve a diplomacia, dar aplicação concreta ao valor da paz e da confiança recíproca. A moratória e a atribulada, isso é conturbada, relação comercial com os Estados Unidos. Na manhã de 7 de setembro de 1985, ao entrar no gabinete do presidente a fim de acompanhá-lo ao desfile militar, encontrei-o transtornado por notícia que acabava de receber, o governo americano anunciava a abertura de investigação contra o Brasil por conta da lei da informática e ameaçava a imposição de sanções. Sarney não podia acreditar que os americanos não estivessem cientes do simbolismo da data. Seria possível que ninguém no Departamento de Estado ou na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília tivesse aconselhado a adiar o anúncio em pelo menos algumas horas. A ameaça de retaliação não era nova, falava-se disso havia algum tempo. Washington mais tarde explicou que a coincidência com a data nacional se devia a uma inadvertencia e que a medida anunciada incluía outros países. De qualquer modo, o dano estava feito. A GAF, se de fato involuntária, não deixava de conter mensagem ominosa, isso é, a gorentá, horrenda, infeliz. Para os Estados Unidos, a circunstância de estarmos saindo de longa ditadura militar de que a democracia pisava em terreno instável, não fazia a menor diferença. Contavam mais os interesses comerciais de empresas americanas ou dos bancos, no caso da dívida. A lição não passou despercebida, mas não foi suficiente para dissipar de todo as ilusões. Um exemplo foi o que sucedeu tempos depois. Num dia de 1986, o presidente me chamou à residência do Alvorada, o que, sem ser inédito, somente ocorria em condições excepcionais. O embaixador Sérgio Correa da Costa telefonará-lhe para avisar que desejava antecipar a aposentadoria por motivos particulares. A embaixada em Washington ficaria vaga antes do esperado e a decisão do embaixador ainda não era conhecida do Ministério das Relações Exteriores. Sarney queria escolher alguém de fora da carreira. Sinto o maior apreço pelos diplomatas, explicou, mas acho que vocês do Itamaraty têm certa tendência para serem anti-americanos. Perguntou se eu teria alguma sugestão sobre uma pessoa que reúne-se, ao mesmo tempo, grande experiência internacional, indiscutível prestígio intelectual na sociedade brasileira e conhecimento sólido e prático de assuntos financeiros. Respondi na hora que ele parecia estar esboçando o retrato falado de Marcílio Marques Moreira, que fora diplomata de carreira, deixaram o Ministério para trabalhar no banco de Walter Moreira Salles, era e é um intelectual de primeira ordem, desfrutando de reconhecido prestígio no Brasil e nos meios americanos. O presidente fez cara de surpresa, declarou que era exatamente o tipo de pessoa em que estava pensando e proibiu-me de informar o Itamaraty antes que tivesse feito os arranjos necessários. Conto a história não para insinuar uma descabida influência na escolha. Desconfio, ao contrário, que ele já tivesse o nome em cogitação e tenha querido apenas testar minha reação. O interesse do episódio reside na crença de que um embaixador do gênero de Walter Moreira Salles poderia, talvez, fazer a mágica de conquistar o esquivo e suspirar do apoio dos Estados Unidos. Algo parecido havia acontecido com Tancredo. Narre a história no Diário de Bordo, a viagem presidencial de Tancredo, mas não custa relatar de novo para poupar o leitor de busca adicional. O presidente eleito cronometrará sua chegada a Washington, em 1º de fevereiro de 1985, de modo a não ter de encontrar o diretor do Fundo Monetário, Jacques de Larosieri, que sabia estar de partida para a França por alguns dias. A questão da dívida continuava explosiva no Brasil, e não era conveniente reavivá-la antes da posse. Tancredo nutria a esperança, ou a ilusão, de que o governo Figueiredo, em seus estertores, ainda conseguisse avançar na negociação com o FMI, os credores comerciais e o Clube de Paris e fechar os acordos em definitivo. Seu devaneio era que, assim pudesse declarar-se de público impedido de reabrir os acordos assinados pelo governo anterior em nome do país. Para isso, era preciso que estivessem de acordo os banqueiros, o fundo, o governo americano. Ora, todos esses grupos haviam perdido a paciência com as cartas de intenção não cumpridas do ministro Delfim Neto, naquele momento, estava-se na sétima. Ao chegarmos à capital americana, o diretor do FIMI já tinha partido. Em compensação, o secretário de Estado George Schultz veio ver o presidente no Hotel Madison às 15 horas e 30 minutos de uma tarde cinzenta e escura, após a neve da manhã. Fui o tomador de notas da reunião e, depois, ditei um documento do qual se tiraram apenas três cópias, uma para enviar a Dornelis, a segunda para o presidente, e a terceira ficou comigo, e foi publicada na íntegra no livro. O jornalista Elio Gaspari comentou que o diálogo entre Tancredo e Schultz deveria ser lido de joelhos, obviamente por se tratar de duelo de esgrima entre dois mestres da arte, dois homens de estado de porte raro tanto num país como no outro. Não posso infelizmente reproduzir aqui a conversa inteira, pois ocuparia demasiado espaço. Tentarei resumir o principal e, quem sabe, aguçar o apetite do leitor que deseje ir à fonte completa no livro. Abrindo a sessão, o secretário de Estado apresentou-se como mero portador de uma mensagem do diretor do FMI, o governo brasileiro emitirá muito mais que o prometido, e o índice de preços de janeiro de 1985 sinalizava a inflação anualizada de mais de 300%, em vez do 120% fixados na carta de intenção. A pressão da opinião pública, não disse qual, obrigaria o fundo a blow the whistle, literalmente, soprar o apito, isto é, denunciar o acordo. Nesse caso, perdendo-se o acordo com o FMI, perde-se também o acordo com os bancos credores e com o Clube de Paris. Reconhecia que, seria muito melhor se, ao tomar posse, o novo governo já encontrasse esses acordos estabelecidos, e sabia ser essa a estratégia do presidente eleito. Os resultados estavam tão afastados das metas que era preciso fazer alguma coisa logo, antes da posse. Redarguiu Tancredo, isso é, respondeu Tancredo, que as metas não eram atingíveis, e todos sabiam perfeitamente disso por ocasião da elaboração da última carta de intenções. Não tinha havido sinceridade nem da parte das autoridades brasileiras nem do FMI, nem tampouco intenção de refletir a realidade brasileira. Nossa preocupação não era com a opinião dos Estados Unidos ou do fundo, mas pela nossa sobrevivência. Se chegar ao governo com as negociações ainda não concluídas, as pressões não me darão condições de prossegui-las. Serão reabertas todas as teses do meu partido sobre capitalização de juros, ispredes, ampliação de prazos de pagamento, o que conduzirá a negociações sem fim. Será importante poder contar com o apoio do governo dos Estados Unidos para que as negociações se concluam rapidamente e se possa abrir nova era com base na sinceridade e na lealdade. A isso, Schultz reagiu vivamente, it's not my business, não é responsabilidade minha, quis apenas passar-lhe uma informação que chegou a meu conhecimento. Verei o que se pode fazer, embora no momento não saiba bem o quê. O melhor, aconselhou, seria enviar um emissário para entender-se diretamente com Dilarozieri. Tancredo concordou, mas acrescentou declaração que se mostraria profética, se nos faltar o apoio no início do governo, se tivermos de chegar à ruptura com o sistema financeiro internacional, o que de maneira alguma desejamos, pois é o pior que nos pode acontecer, nesse caso, haverá três consequências sérias, a redemocratização sofrerá um grave golpe e perder-se-á o controle da inflação e os problemas sociais se tornarão explosivos. E insistiu, não posso, portanto, prescindir da influência de sua autoridade pessoal e pública para ajudar a atravessar essa conjuntura difícil que não foi criada por mim. A resposta da autoridade americana, perfunquitória, isso é, superficial, e descomprometida, não estava à altura da dramaticidade do pedido, simpatizo com a situação, ajudaremos em tudo o que pudermos, um rápido entendimento com o FMI e daria a seu governo necessário oxigênio para respirar. O resto da conversa foi ameno, descontraído, sem conseguir esconder que o encanto tinha sido quebrado e o tempo das ilusões acabara. Tancredo acompanhou o visitante até a porta do hotel. Ao voltar, visivelmente abalado, comentou, foi um duro golpe, sem dúvida o mais grave de toda esta viagem. O relato da conversa deixa transparecer as qualidades de estadista do grande presidente que o Brasil nunca chegou a ter, sua perspicácia, a vivacidade na reação infalível a um choque para o qual se encontrava totalmente despreparado, a lucidez em perceber de imediato suas consequências, o impecável cavaleirismo ante a contrariedade, sem perder o toque de humor e até de elegância e graça. No outro extremo, é impossível não sentir a fatalidade quase de tragédia da situação que se criará com uma transição do regime militar para o civil sob as piores condições. A irresponsabilidade da atitude de, depois de mim, o dilúvio, adotada pelo governo agonizante, tingida de uma ponta de ressentimento, só poderia produzir da parte do fundo monetário do governo dos Estados Unidos, dos credores comerciais uma reação punitiva, desconfiada, pouco cooperativa, justamente quando o novo governo mais necessitava de compreensão e boa vontade. Órfão de Tancredo, esse governo fragilizado não teve grande apoio, interno ou de fora. Conforme previrá na fatídica conversa o presidente eleito, Sarney terminaria por suspender os pagamentos, gerando, se não a ruptura, ao menos um abalo de confiança no sistema financeiro internacional. Perdeu-se o controle da inflação, embora a dívida não tenha sido a principal razão. Conflitos de toda natureza exacerbaram-se no final do mandato, a ponto de gerar as condições propícias à eleição de um aventureiro e preparar a primeira grave crise institucional do regime de 1988. Seria exagero querer atribuir tudo ou a maior parte do que sucedeu ao impasse da dívida e à posição de relativa indiferença do governo norte-americano. Não se pode negar, por outro lado, que esses fatores atuaram para agravar ainda mais os problemas herdados e os criados durante a primeira presidência pós-regime militar. Sem saber e sem querer, acabei tendo uma participação indireta no desencadeamento dos fatos que levaram à moratória. Luiz Paulo Rosenberg, assessor econômico, deixara o governo, e em seu lugar ficara Michel Gartenkraut, economista brilhante que se tornaria diretor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Sem acesso ao presidente, Michel passou a me fornecer informações e análises que desejava chegassem ao conhecimento de Sarney. Certa manhã, em fevereiro de 1987, veio dizer-me alarmado que as reservas efetivas do país eram muito inferiores ao que se pensava e me pediu que alertasse o presidente. Naquele mesmo dia, transmiti a informação. Quando contei que as reservas tinham baixado a menos de 3,5 bilhões de dólares, Sarney não acreditou e disse, não, não pode ser, você certamente está equivocado. Respondi que tinha a cifra exata e recitei os números, até dois decimais depois da vírgula. Então estão me enganando, exclamou e me explicou que existia um entendimento com o ministro da Fazenda Dilson Funaro para suspender os pagamentos caso as reservas caíssem abaixo de um nível mínimo de segurança para garantir importações essenciais. Minha lembrança é que o mínimo era de 5 bilhões de dólares, mas Luiz Gonzaga Beluso, assessor de Funaro, menciona cifra um pouco superior de 6 bilhões de dólares. Preocupado com o que acabara de ouvir, insisti com Sarney para chamar reservadamente Marcílio Marques Moreira de Washington. Imaginava que o embaixador pudesse trazer informações ou argumentos que torna-se em desnecessária uma decisão de consequências imprevisíveis. Infelizmente, os acontecimentos precipitaram-se e Marcílio deparou-se com situação praticamente irreversível. A suspensão dos pagamentos começaria em 20 de fevereiro de 1987 e duraria até 3 de janeiro de 1988, com o desembolso de parte dos juros suspensos. Em fins de junho, alcançaríamos ajuste preliminar que possibilitou ao país retomar a negociação. Receada de peripécias, as tratativas atravessariam o restante do governo Sarney todo o período de Collor para só confluir num acordo definitivo sobre Itamar Franco, em 1994. Não faltou quem acusasse o presidente de querer recuperar com a moratória a popularidade que perdera com o fracasso do plano cruzado, a exemplo de Juscelino com o célebre rompimento com o FMI. Se a ideia lhe cruzou a mente, o mínimo que se pode dizer é que dessa vez não funcionou, uma vez que as condições não ajudavam, não havia mais o otimismo do programa de metas e da construção de Brasília, e Sarney não tinha a personalidade de JK. Quem descreveu com precisão o diálogo de surdos entre o Brasil e os Estados Unidos sobre a dívida foi Seixas Correa, para quem os americanos sempre tiveram na questão uma posição ambivalente. No plano declaratório, manifestava-se alguma compreensão para as circunstâncias forçosas da economia brasileira, mas, na prática, alegava-se que o governo não podia interferir no processo negociador entre o Brasil e os bancos. É preciso lembrar neste ponto que, apesar da alegada impotência, o Departamento do Tesouro do governo americano ditou virtualmente a política financeira de Washington para com os latino-americanos enquanto durou a crise da dívida, as pessoas que no Tesouro ocupavam-se do assunto, quase sem exceção, ou provenham de Wall Street ou planejavam para lá migrar quando deixassem o serviço público. Os dois planos oficiais para lidar com a crise, o plano Baker e o Brad, levam ambos os nomes dos secretários do Tesouro que os apresentaram. O primeiro teve aplicação muito limitada e ineficaz, em parte por se basear na falsa premissa de que o problema era mais de liquidez que dissolvência. O secretário do Tesouro Nicholas Brad, no governo Bush, reconheceu finalmente que a insolvência das economias tornava impossível sair da crise da dívida pelas fórmulas convencionais de empréstimos adicionais destinados, em última análise, apenas a pagar os atrasados aos bancos comerciais. Passou-se então a adotar um cardápio de diversas modalidades de debt relief, alívio da dívida, que representavam uma redução de pagamentos, em troca de reformas internas nos países socorridos. O plano despertou, no início, muito ceticismo entre os defensores da abordagem convencional. Um deles chegou a comparar o plano Brad a uma oferta de seguro contra incêndio, a preços de banana, numa cidade onde metade dos habitantes é incendiária. Não foi bem assim e, ao contrário, o plano constituiu o bem-vindo à demonstração de, enlightened self-interest, esclarecido interesse próprio, da parte do governo americano que ajudou desse modo a superar a crise. Correspondia, mais ou menos, aquilo que Seixas Correa denomina de, visão de Sarney, sobre a questão da dívida, que deveria ser tratada em dois patamares distintos, mas interligados, um patamar financeiro, restrito às negociações, e outro patamar político, no qual se consideraria a questão sob o prisma de seu impacto para o universo das relações de Estado a Estado. Pena que o plano Brad só se consubstanciaria depois do governo Reagan, a partir de 1989, último ano do governo Sarney e final da década perdida, na América Latina. Passando da política, exterior, da dívida, aos efeitos concretos da decisão da moratória na economia brasileira, Eduardo Modiano sustenta que, o balanço das vantagens e desvantagens da moratória é ambíguo. Seus defensores apontam como ganhos, a economia de 4,5 bilhões de dólares, o estancamento da perda das reservas cambiais e o fortalecimento da posição negociadora brasileira. Seus opositores contabilizam como custos visíveis a perda e encarecimento das linhas de crédito de curto prazo e como custos invisíveis, a inibição de um maior ingresso de recursos externos, a perda da oportunidade de fechar um acordo com os bancos credores em condições mais favoráveis quanto às taxas de juros e aos prazos, e o afastamento dos investimentos estrangeiros. Os contenciosos comerciais bilaterais e sistêmicos Desentendimento análogo manifestou-se na área do comércio. O que tenho em mente não é tanto o trivial comercial, as medidas de proteção de mercado aplicadas a exportações de manufaturas brasileiras irritantes que vinham de longe, como o entaidamping e direitos compensatórios contra aço, sobretaxas a calçados e cotas de têxteis, é que prosseguiriam no futuro e passaram a fazer parte do novo, normal, das relações internacionais. Refiro-me, sobretudo, ao desencontro de visões de mundo, da maneira de encarar o sistema comercial e a inserção externa. Na segunda metade dos anos 1980, já se tornara nítido que os Estados Unidos e as nações avançadas tinham praticamente atingido o limite de liberalização de tarifas a que estavam dispostos e se voltavam a temas novos como a inclusão dos serviços no GAT, a proteção da propriedade intelectual, a liberdade e proteção dos investimentos. É o que se chamava de integração profunda, indo além da rasa, de superfície que seria a remoção de obstáculos tarifários ao intercâmbio. Buscava-se cada vez mais, a unificação e a homogeneização de normas e padrões questões até então da exclusiva esfera da soberania nacional. O Brasil, a Índia e outros países em desenvolvimento enxergavam a realidade a partir de perspectiva diferente. Antes de sobrecarregar o sistema comercial com assuntos novos e complexos, parecia mais premente, a esses governos, enfrentar finalmente problemas sistêmicos como a exclusão, desde a década de 1950, da agricultura e dos têxteis do processo liberalizador. Essas questões, julgadas sensíveis, vinham sendo sistematicamente adiadas em todas as rodadas de negociação do GAT, a última delas, a rodada Tóquio, encerrada em 1979. Por isso, dizia-se que alguns temas constituíam o unfinished business, a agenda inacabada de Tóquio e mereciam tratamento prioritário. Essas temas eram, 1, agricultura, 2, têxteis, 3, picos tarifários, isso é produtos com tarifas muito superiores à média. 4, a escalada tarifária, isso é, a taxação ascendente conforme o grau de elaboração que era de zero para a matéria-prima e tarifa alta para o produto industrializado, exemplo do café e outros produtos tropicais. 5, o abuso de direitos em Thai dumping e compensatórios. Tal abordagem chocava-se frontalmente com os interesses dos Estados Unidos principais defensores do lançamento de rodada do GAT para discutir os temas novos. Desde a primeira metade dos anos 1980, o desejo americano enfrentava a resistência dos representantes brasileiros no GAT, o legendário embaixador Jorge Álvares Maciel, respeitadíssimo nos círculos negociadores mundiais, seu sucessor, o aguerrido e brilhante embaixador Paulo Nogueira Batista, o mesmo que desempenhará papel primordial no acordo nuclear com a Alemanha e fora duas vezes presidente da Nuclebras. A divergência converterá-se num dos principais pontos de discórdia da agenda bilateral e causava, às vezes, reações desfavoráveis nas áreas financeiras do governo, mas propensas a acomodar as posições de Washington. Num dos momentos críticos da crise da dívida, houve até uma reunião em Genebra na qual o chanceler guerreiro teve de aceitar a companhia vigilante do ministro da Fazenda Hernani Galveas. A questão seria finalmente resolvida na reunião de Punta del Este, em setembro de 1986, na qual se chegou a um compromisso entre as posições antagônicas que possibilitou o lançamento da que viria a ser a maior rodada da história do GAT, a rodada Uruguai-País sede da reunião do lançamento. A agenda incluiria tanto os temas novos quanto o unfinished business. Para alcançar o resultado, a influência pragmática e moderadora de Sarney foi decisiva. Durante a rodada, dois grandes contenciosos bilaterais, o da informática e o da proteção de patentes para produtos farmacêuticos, serviriam aos Estados Unidos como oportunidades para enfraquecer a resistência do Brasil, forçando mudança na legislação interna, que acarretaria a modificação na posição negociadora em Genebra. A política e a lei de informática, herdadas do regime militar, representavam o exemplo típico de «reserva de mercado» e contrariavam o interesse eventual de empresas americanas ou de outras nacionalidades de investir no Brasil a fim de ganhar acesso ao mercado nacional. Traduziam, portanto, um modelo de política industrial que as economias avançadas desejavam proibir na negociação de um dos setores da rodada Uruguai, o de «trade-related investment measures trims» ou medidas de investimento relacionadas ao comércio. Nesse caso específico, tratava-se da exclusão ou limitação de investimento estrangeiro em determinada área, o que se chocava com a tese de que todos os mercados nacionais deveriam, em princípio, ser abertos à contestação, daí o nome da tese de contestabilidade dos mercados, – isto é, disputados por estrangeiros por meio da produção no local ou mediante importações. Outro exemplo de tais medidas, mais generalizado e largamente utilizado pelo Brasil no passado e no presente, é condicionar o investimento estrangeiro em certos setores à incorporação de determinada porcentagem de insumos nacionais, o denominado local cantente e conteúdo local, no jargão internacional e, índice de nacionalização, entre nós casos da indústria automobilística ou de equipamentos petrolíferos. As diversas objeções americanas à lei de informática geraram investigações e ameaças de sanções comerciais contra o Brasil que se estenderam durante praticamente todo o governo no sarnei. Apesar das iniciativas brasileiras e das medidas aprovadas no Congresso ou no Executivo a fim de atender algumas das queixas, o resíduo sem solução alimentou o tempo todo um clima deletério bem captado no seguinte trecho de discurso do principal negociador brasileiro no contencioso, o secretário-geral do Itamaraty, o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, qual o sentido desta atitude perguntava referindo-se às ameaças norte-americanas após dois anos e meio de negociações e inúmeras concessões brasileiras. É esta uma atitude que demonstra a vontade de compreender o momento político brasileiro, o momento econômico, as responsabilidades financeiras e comerciais do país e, enfim, que evidencie uma vontade de capitalizar para as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, a boa-fé, a boa vontade e o espírito positivo de mútuo entendimento. Enfatizei a parte final porque expressa com perfeição o sentimento, já mencionado acima, de Sarney e outros políticos brasileiros, a respeito da insensibilidade norte-americana às dificuldades que o país atravessava. As pressões e ameaças dos Estados Unidos pesaram de forma significativa no enfraquecimento da reserva de mercado para a informática. Contudo, o que contribuiu decisivamente para superar o contencioso foi o fracasso final da política e da lei que não conseguiram fazer com que os investidores nacionais desenvolvessem as complexas tecnologias exigidas pela indústria eletrônica. Os produtos e equipamentos fabricados no Brasil apresentavam qualidade inferior aos estrangeiros e os preços superavam em muito o dos artigos importados. As pressões de outras indústrias que necessitavam de componentes eletrônicos importados foram decisivas para o fim da reserva de mercado. O processo encontra-se muito bem estudado por Tulo Vigevani, ao qual remeto o leitor interessado em entender melhor a disputa e as razões do insucesso da posição brasileira. Caso mais claro de utilização de um problema bilateral com o intuito oculto de modificar a negociação no GAT foi o da falta de patentes para medicamentos no Brasil. Muito mais do que as supostas perdas de empresas farmacêuticas americanas no mercado brasileiro, o que estava em jogo, na realidade, era o objetivo dos Estados Unidos de ampliar a proteção da propriedade intelectual, objeto na rodada uruguai do grupo negociador de trade-related intellectual property measure strips, ou medidas de propriedade intelectual relacionadas ao comércio. Até então, as questões dessa natureza faziam parte de duas grandes convenções internacionais, a de Paris, sobre propriedade industrial patentes de invenções, por exemplo, adotada em 1883 e revista ou emendada sete vezes, a última das quais em 1979, e a de Berna, sobre proteção de obras literárias e artísticas copyrights, direitos autorais, assinada em 1886 e modificada oito vezes, a última também em 1979. Para as nações desenvolvidas, detentoras da maioria esmagadora das patentes e dos direitos autorais, esses textos deixavam a desejar por permitirem enorme latitude de ação aos signatários na escolha dos setores a proteger e na amplitude dessa proteção. O caminho institucional e legal para tentar emendá-las ou transformá-las teria sido naturalmente a Organização Mundial sobre propriedade intelectual, OMPI ou WIPO, em inglês, a organização internacional competente na matéria incumbida da administração das duas convenções. Essa via, no entanto, não convinha aos Estados Unidos e seus seguidores tanto em razão da dificuldade de obter decisões por meio do mecanismo complicado da OMPI como pela inexistência, na entidade de sistema de sanções contra os violadores. Já o GAT, em contraste, era dotado da possibilidade de aplicar castigos. Dizia-se que se tratava de uma das raras organizações que possuía dentes para morder, em outras palavras, efetividade. A fim de justificar a transferência desse tema essencialmente técnico e jurídico a uma entidade de índole comercial como o GAT, os propugnadores do TRIPS alegavam que seu objetivo não era alterar a substância dos direitos de propriedade intelectual, mas tão somente as consequências distorcidas do comércio e oriundas das deficiências na aplicação de tais direitos. Os opositores, dentre os quais o Brasil e a Índia, declaravam-se dispostos, no máximo, a discutir as questões relativas à contrafação ou falsificação de marcas e produtos, assunto inegavelmente comercial. PS, contrafação significa falsificação de produtos, de modo a iludir sua autenticidade. A concessão não satisfazia os Estados Unidos que insistiam na necessidade de discutir no GAT, estendardes indenormes padrões e normas, desmascarando o argumento de que não se tratava da substância dos direitos de propriedade intelectual. Em outubro de 1987, o governo americano anunciou a imposição de tarifas proibitivas de 100%, a alguns produtos brasileiros de exportação, em retaliação pela ausência de proteção de patentes para produtos e processos farmacêuticos no Brasil. Era difícil levar a sério o alegado argumento de que a falta de patentes gerava prejuízo grande a firmas e anques porque naquele momento as empresas transnacionais, entre as quais as dos Estados Unidos detinham a porcentagem mais elevada, respondiam por cerca de 85% do mercado nacional de farmacêuticos. Ademais, a lei sobre a matéria datava de 1945, mais de 40 anos antes das medidas, o que jamais impedira que tais empresas se estabelecessem no Brasil. Essas circunstâncias levavam a crer que não era tanto a velha lei o que incomodava os norte-americanos, mas, sim que o Brasil a utiliza-se com o objetivo de justificar a rejeição das propostas de propriedade intelectual em Genebra. Ao obrigar o país a mudar as leis, os Estados Unidos obrigavam-no também a mudar a posição negociadora no GAT, o que para eles tinha importância muito maior do que os eventuais ganhos marginais no mercado brasileiro de remédios. O episódio das sanções desvendam que as negociações máscaravam com argumentos econômicos e jurídicos, o poder dos grandes, sobretudo dos Estados Unidos, de impor o interesse de indústrias como a farmacêutica, através, não do poder suave, da persuasão, e sim do poder duro, das sanções. As sanções consubstanciaram-se na vedação do mercado norte-americano aos produtos brasileiros cujas exportações vinham crescendo mais rapidamente, mediante a imposição de tarifas proibitivas. A punição mobilizou os setores exportadores afetados que pressionaram o governo brasileiro a ceder primeiro sob Sarney, em seguida, sob Collor. O painel instalado perdeu objeto, e o Brasil flexibilizou a posição em Genebra, como fizeram os demais opositores, o que possibilitou a aprovação das propostas sobre o TRIPS ao final da rodada. Forças profundas como a revolução da informática, a transformação das comunicações, o barateamento dos transportes, o fim do comunismo, impulsionavam, sem dúvida, o movimento da liberalização. Nem por isso, os Estados Unidos deixaram de ajudar a história utilizando o poder de que dispunham para fazer avançar interesses de setores e empresas norte-americanas. Esses anos do final da década de 1980 anunciavam para a década seguinte o apogeu da globalização, quando o comércio mundial se expandiria a taxas muito superiores às do aumento do PIB, com frequência mais que duplicada. Foram os anos da deslocalização, da produção, da exportação de fábricas e empregos aos locais de salários e custos mais baixos, do início da formação das cadeias globais de valor, das maquiladoras, em paralelo à assinatura de acordos bilaterais ou regionais de livre comércio à margem do O Brasil da democratização, da constituição de 1988, do nacionalismo do PMDB, do PT, da esquerda remanescente das lutas contra o regime militar, encontrava-se fora de sintonia com a nova onda que se propagava a partir dos Estados Unidos de Reagan e da Inglaterra de Teter. Aqui, ainda se pensava em termos de substituição de importações, reservas de mercado, voluntarismo da lei de informática, confiando-se nas altas tarifas, no anexo C da Cassex, a lista de produtos cuja importação se dizia estar temporariamente suspensa, na verdade proibida, as licenças de importação, a gaveta do diretor da Cassex, o exame para saber se a mercadoria de fora tinha ou não, similar nacional. Na América Latina, os primeiros a captar os ventos da globalização foram o Chile dos últimos anos de Pinochet e o México da reconstrução econômica depois da crise da dívida, que logo em seguida se integraria ao mercado da América do Norte pelo Acordo do NAFTA, North American Free Trade Agreement de 1992. Brasil e Argentina constituem dois exemplos de experiências truncadas, isso é, em desacordo, nos dois aspectos. Demoraram mais que os outros a superar a dupla crise, da hiperinflação e da dívida externa. Igualmente demonstraram muita dificuldade para aceitar e aplicar uma política econômica e comercial ortodoxa. Os argentinos atravessariam o decênio de 1990 sob a sombra da convertibilidade radical da fórmula Menem-Cavalo para mergulhar em chamas no apocalíptico desastre de 2001. No Brasil, o fiasco do confisco da poupança liquidaria no nascedor o impulso de liberalização de, choque de Collor, e teríamos de esperar até a metade da década de 1990 para esboçar a definição de nova linha econômica. A posição negociadora brasileira no GAT e em foros econômicos sofreu os solavancos, isso é, os balanços bruscos desse percurso acidentado e evoluiu aos poucos até o consenso em torno da ata final de Marrakech, em 1994, quando se concluiu a rodada Uruguai e decidiu a criação da Organização Mundial do Comércio, OMC. Cuba, América Latina e ONU. Sarney, de geração mais velha, podia não ter como Collor antenas direcionadas para ondas e modas da juventude, mas possuía, em compensação, alguns atributos para tornar-se o primeiro presidente brasileiro genuinamente latino-americano no sentimento e na empatia. Exceção em relação à maioria, lera e relera a quase todos os grandes poetas e romancistas andinos caribenhos e outros hispânicos. Em setembro de 1985, a caminho de Nova Iorque para a abertura da Assembleia Geral da ONU, fez escala no aeroporto de Maiketia, para encontrar o presidente e ministros da Venezuela. Impressionou então os presentes pelo conhecimento da obra do novelista, e fugaz presidente, Rômulo Galegos. Enquanto os demais tinham apenas lido Dona Bárbara, o romance principal de galegos, ele desfiou os nomes de três ou quatro outros livros, recitou trovas de poetas da região, falou de lavouragem do colombiano José Eustazio Rivera, citou equatorianos peruanos, surpreendeu pela familiaridade com a literatura hispânica. A possibilidade de se comunicar num espanhol aproximativo deve também ter influído na sua proximidade com os colegas do continente. Orgulhava-se no final do mandato de haver visitado todos os países da América do Sul, além do México, de ter recebido em Brasília praticamente todos os chefes de Estado Sul-americanos. Inaugurou o estilo mais informal, pessoal e direto de comunicação com os presidentes. Antes, a tradição do Itamaraty evitava felicitar vitoriosos em eleições estrangeiras previamente a diplomação ou a posse por receio de parecer ferir o princípio de não ingerência. Tampouco existia o costume de o presidente participar de cerimônias de posse de colegas. Tudo isso mudou depois da redemocratização e dos encontros presidenciais. Em especial com os presidentes da Argentina e do Uruguai passaram a ser quase rotina. Coube a Sarney romper com o derradeiro tabu herdado dos militares e restabelecer as relações com Cuba, em junho de 1986. Também no seu mandato e com seu ativo encorajamento, o Brasil criou juntamente com a Argentina, o Peru e o Uruguai, o grupo de apoio à Contadora, México, Colômbia, Venezuela e Panamá. Mais tarde, os dois grupos se fundiriam para formar o Grupo do Rio, a primeira vez que surgia na América Latina, um canal autônomo de ação diplomática, habilitado a discutir e influenciar políticas sobre as principais questões regionais sem a participação ou a tutela dos Estados Unidos, nas palavras de Seixas Corrêa. O Grupo do Rio iria converter-se numa espécie de contrapeso, ao menos em termos de consciência moral e jurídica, a política intervencionista de Reagan e, em continuação, de George W. H. Bush, no momento unipolar do poder americano. O grupo condenou, por exemplo, a violenta intervenção americana no Panamá, em dezembro de 1989 que culminou com a prisão do ex-presidente Noriega. Nesse episódio, da mesma forma que nas operações clandestinas contra as guerrilhas na América Central ou o sandinismo na Nicarágua, o poder dos Estados Unidos acabou por se impor. Nem por isso deixou de ter razão o Grupo do Rio ao chamar atenção para a natureza estrutural dos problemas econômicos sociais da região e para a insustentabilidade de soluções impostas pela força. Basta olhar para a América Central de nossos dias para perceber como se revelou fugaz e falsa a normalização, instituída pelas armas. As Nações Unidas representaram, ao lado da América Latina, o outro setor das relações internacionais de interesse e predileção pessoal do presidente. Frequentador assíduo das Assembleias Gerais como membro da delegação parlamentar, familiarizará-se com os mecanismos e métodos de atuação da ONU. Em parte graças a essa valorização e em parte devido à redemocratização, o Brasil retornaria ao Conselho de Segurança, eleição em 1987 para o BN 1988-89, depois de quase duas décadas de ausência. No contexto multilateral, os direitos humanos constituíam a área de mais escandaloso atraso brasileiro devido à ojeriza dos militares. Coube a Sarney assinar ou submeter à ratificação alguns dos pactos principais que fazem parte do CORE, o núcleo central da grande obra de sistematização do regime internacional de direitos humanos levada avante pela ONU, bem como firmar o Pacto de São José que estabeleceu o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, celebrado em 1969 e ignorado pelos militares. Também se deve a ele a iniciativa de propor a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, aprovada pela Assembleia Geral. Os direitos humanos e a proteção do meio ambiente formam quase que o binômio incontornável pelo qual se reconhece a essência democrática e progressista de qualquer política exterior genuinamente democrática e avançada. Não é por mera coincidência que andaram ambas ausentes das diplomacias do regime militar quando não apareciam de forma negacionista. Do mesmo modo, não poderiam deixar de ocupar melhor posição na política externa da redemocratização. A realidade nacional nesses setores continuaria gravíssima, embora os problemas aparecessem sob forma diferente. A tortura, os desaparecimentos, as execuções sumárias, deixavam de refletir uma política oficial de Estado decidida no mais alto nível contra os inimigos políticos. Retornava-se somente a babárie habitual do cotidiano das polícias e das prisões contra delinquentes de direito comum, gente pobre e marginal. Já ninguém no governo endossava, como no tempo de Médici, o slogan de que, a pata do boi é que vai conquistar a Amazônia. Apesar disso, não haviam diminuído os incêndios da mata, as devastações e invasões de terras indígenas, a exploração predatória de madeira, o envenenamento dos rios pelo mercúrio dos garimpos. Assim como o fizera em relação aos tratados de direitos humanos, Sarney teve o acerto de adotar em relação ao meio ambiente atitude proativa oposta ao negacionismo defensivo anterior. Recrudesceu nessa época a campanha internacional pela defesa da Amazônia contra as queimadas e outros tipos de destruição. As pressões e os danos à imagem do país atingiram o auge em fins de 1988, quando, no Acre, foi assassinado Chico Mendes, seringalista e líder da defesa da floresta. O presidente nomeou seu porta-voz como presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, e desencadeou campanha, com apoio das Forças Armadas para tentar deter ou reduzir a devastação. De alcance muito mais duradouro do que essas ações espetaculares foi a decisão de apresentar a candidatura do Brasil para a sede da Grande Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se reuniria no Rio de Janeiro em 1992, sob a presidência de Collor. Audaciosa e excepcional na tradição brasileira, a iniciativa abria o Brasil ao escrutínio universal. Se o risco era grande, também grande poderia ser o efeito catalisador para obrigar o governo a adotar política ambiental eficaz. Epílogo, isso é desfecho, com perda de controle da economia e da política. Nos últimos dois anos do mandato, Sarney passou a dedicar cada vez mais tempo às viagens internacionais, visitando a União Soviética pouco antes de sua desintegração, e a China, no começo de sua ininterrupta ascensão econômica e política. Na diplomacia encontraria talvez alguma consolação para as angústias de uma situação doméstica descontrolada pela explosão inflacionária e o agravamento dos conflitos distributivos. O ano de 1989 não foi somente o da queda do Muro de Berlim e do começo do fim do comunismo na Europa Central e Oriental. Marcou também, na América do Sul, as convulsões agonicas de dois governos que haviam reinaugurado a democracia na Argentina e no Brasil em meio ao júbilo e à esperança. Compelido pela hiperinflação e pelos saques ao comércio, Alfonsinho antecipou as eleições para maio e passou o cargo ao sucessor Carlos Menem, em julho, cinco meses antes do término do mandato. No Brasil por pouco não se repete o cenário. Nunca tantos candidatos, mais de vinte, disputaram a presidência. Entre eles, o veterano Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Mário Covas, Aureliano Chaves, Paulo Maluf e o neófito, isso é, novato, ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo. A desmoralização e o fiasco econômico combinaram-se para criar atmosfera propícia a aventureiros. Até quase a última hora, correu-se o risco da candidatura do animador de auditório Silvio Santos. Participaram do primeiro turno, em 15 de novembro de 1989, mais de 82 milhões de eleitores, 88% do total do eleitorado, que deram vantagem de 28,5% a Collor contra 16% a Lula. No segundo turno, em 17 de dezembro de 1989, Collor de Melo sairia vencedor com 42,7% contra 37,8% de Lula. A perda de controle da inflação levou o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, e outros ministros a aconselharem Sarney a renunciar a fim de antecipar a posse e possibilitar ação econômica efetiva por parte do governo eleito. O presidente não se deixou convencer. Não houve remédio se não esperar até 15 de março de 1990 para o começo de outra frustração traumática, o congelamento dos ativos conhecido popularmente como confisco da poupança, episódio limite no qual a política econômica seria utilizada como arma de autêntico crime de agressão contra os interesses da população. O fracasso do primeiro governo da Nova República e o descontrole político e econômico entregavam o povo brasileiro a mais uma aventura, justamente no momento em que os problemas acumulados na década de 1980 se encontravam perto da explosão. Governo Collor corrupção, impeachment e diplomacia de liberalização econômica, 1990 a 1992. Inventada pelos economistas da Cepal para caracterizar a violenta desaceleração do crescimento econômico na América Latina durante os anos de 1980, a expressão década perdida, não deve ser tomada ao pé da letra. Ela não significa que todos os países da região tenham experimentado uma contração negativa da economia em termos absolutos. O que sucedeu e justifica a denominação foi a perda definitiva, até o momento, do ritmo de crescimento anterior na imensa maioria das economias latino-americanas. Após 40 anos de uma expansão sem precedentes do produto, há taxas bem superiores às do aumento da população, perdeu-se a capacidade de crescer de modo acelerado, desaprendeu-se a arte do desenvolvimento. Entre as razões principais do fenômeno, incluem-se os choques do petróleo, a crise da dívida, a evaporação do financiamento externo e a deterioração dos termos de comércio. O período estende-se, na verdade, há uma década e meia, aproximadamente de 1980 a 1995. A média do desempenho de 19 países latino-americanos, desagregada por intervalos de 3 a 5 anos, indica que o crescimento da região, 4,2% entre 1978 a 1981, desaba para 0% de 1982 a 1984, começa a recuperar-se a 2% de 1985 a 1990 e atinge 3,6% de 1991 a 1995. Nesses mesmos intervalos de tempo, o Brasil principia um pouco acima da média e termina bastante abaixo dela, em grande parte devido ao fiasco do governo Collor e o consequente atraso em relação aos demais. Os resultados brasileiros foram, 4,1% de 1978 a 1981, em Geisel Figueiredo. 1% de 1982 a 1984, com Figueiredo. 2,8% de 1985 a 1990, com Sarney. E 2,3% de 1991 a 1992, com Collor, e de 1993 a 1994, com Itamar Franco. Bem acima do Brasil, figuram o Chile, com taxas de 7,2%, menos 3,4%, 5,6% e 6,8%, e a Colômbia, com resultados até mais equilibrados, sem oscilações bruscas, 4,9%, 2,2%, 4,7% e 4,0%, todos superiores aos índices brasileiros. O Chile e a Colômbia destacam-se igualmente como os dois países que apresentaram ciclo mais longo de expansão, 12 anos. A fim de permitir ao leitor avaliar o que o Brasil perdeu em capacidade de crescimento a partir de 1980, seria útil recordar que, entre 1940 e 1980, a economia brasileira apresentou taxa média anual de aumento do PIB da ordem de 7%. Rogério Furkin-Wernick, a quem devo essa comparação, comenta, logrou-se este excelente desempenho apesar das sérias dificuldades econômicas e políticas várias vezes enfrentadas ao longo desse período de quatro décadas. A expansão não só foi rápida como extremamente estável. Somente em 6 dos 40 anos, a taxa de crescimento foi inferior a 4%, precisamente em 1942, 1947, 1956 e 1963 a 1965. E apenas em um ano, em 1942, em 1942, registrou-se uma queda do produto. Werneck observa que o crescimento acelerado permitiu multiplicar o PIB real por 15 vezes em 40 anos. Apesar de a população brasileira haver tríplica do, o produto por habitante foi multiplicado por mais de 5, crescendo a uma taxa anual média acima de 4,2%. Somente a partir desses fatos é que se pode colocar em perspectiva adequada a extensão e as consequências da desaceleração iniciada depois de 1980. A reformulação dos modelos de desenvolvimento. Duramente atingidas pelo cataclismo, isso é pela convulsão. Dos anos 1980, as economias latino-americanas reconstruíram-se com sorte diversa e variados graus de radicalidade na mudança. Parte por escolha nascida do esgotamento das fórmulas anteriores de desenvolvimento parte devido às condicionalidades impostas pelos acordos com o FMI e o Banco Mundial, as políticas para sair da crise envolveram reformas em linha mais ou menos próxima a postulados clássicos, redução da inflação e do déficit fiscal, privatização de empresas públicas, abertura e liberalização dos regimes de comércio e investimentos. Codificados no consenso de Washington ou atribuídos a escolas ultraliberais da moda, alguns desses principais postulados não diferiam dos princípios de política econômica confirmados pela prática da maioria das economias geridas com prudência e bom senso. Um país como a Colômbia, de proverbial regularidade e cautela na gestão financeira, não precisou alterar muito da postura tradicional que seguia. O Chile completara sua transformação em fase anterior aos demais e manteve-se notavelmente fiel ao caminho escolhido. Caso mais impressionante de mudança drástica ocorreu com o México sob as presidências de Miguel de Lamadri, Carlos Salinas de Gortari e Ernesto Zedio. Paladino de causas do Terceiro Mundo nos anos 1970, promotor da Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, o México pós-crise da dívida reinventou-se como economia resolutamente liberal. Havendo aderido com atraso ao Gat, apenas em julho de 1986, em contraste com o Brasil, membro fundador desde 1947, em poucos anos converteu-se em partidário convicto dos Acordos de Livre Comércio e firmou com os Estados Unidos e o Canadá o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA. Beneficiado pelos investimentos na indústria maquiladora, multiplicaria por três vezes as exportações de manufaturas e ingressaria na OCDE. PS, as maquiladoras, são empresas de montagem implantadas sobretudo no Norte do México, que recebem peças importadas dos Estados Unidos ou de outras origens, realizam a montagem em produtos acabados e os exportam para o mercado norte-americano sem pagamento de tarifas. Nesses três exemplos, a reorientação da economia após a crise dos anos 1980 iria consolidar-se e tornar-se permanente. Em outros, a experiência logo se reverteria de maneira parcial ou total como 1. Na Venezuela da segunda presidência de Carlos Andrés Pérez, sacudida pelo motim sangrento do Caracazu. 2. Na Bolívia posterior aos períodos presidenciais de Gonzalo Sanches de Lozada. E 3. Na Argentina de Menem mais Cavalo, onde a fórmula da convertibilidade se prolongaria durante boa parte da década de 1990 até se desintegrar em fins de 2001. O Brasil de Collor encarnou uma das modalidades mais fugases do processo de liberalização, durando a rigor até menos que os dois anos e meio do mandato efetivo do presidente, anteriores ao início da paralisia trazida pelo impeachment. Mais uma vez as mudanças vêm do mundo exterior. Em vários capítulos desta obra, chamou-se a atenção para os momentos em que as transformações profundas da história mundial exercerão influência e irresistível sobre o Brasil e seus vizinhos, suplantando ou complementando fatores internos que teriam força insuficiente para promover mudanças. Assim foi na abertura dos portos, na independência política, na extinção do tráfico de escravos, episódios da passagem do antigo regime para o mundo moderno como resultado da ação cumulativa da Revolução Industrial, da americana e da francesa. Na transição da década de 1980 para a de 1990, paralela a uma das mais radicais reviravoltas da história internacional, os fatores externos agiriam para reforçar a revisão estrutural das economias da América Latina já em curso em decorrência da crise da dívida. O colapso do comunismo e a liquidação da Guerra Fria, com a desintegração da União Soviética e o desaparecimento do sistema bipolar de poder, suprimiam a única alternativa ao capitalismo ocidental que existia, desde 1917 para a organização política e econômica das sociedades humanas. Um vazio imenso instalava-se à esquerda do espectro das ideologias e dos partidos, acarretando um desequilíbrio irremediável que atingiria até as formas brandas, reformistas, de marxismo ou social-democracia. Esse formidável tsunami político iria propulsar com redobrado vigor as forças tecnológicas que atuavam na mesma direção. A unificação dos mercados em escala planetária para o comércio, os investimentos, os fluxos financeiros, fenômeno que recebeu o nome de globalização, deve muito tanto ao naufrágio do comunismo real como à revolução da informação, das telecomunicações, do transporte marítimo por contêineres. A década de 1990 despontava como a Idade de Ouro da intensificação do comércio mundial, crescendo ao dobro do aumento do produto e abrindo a via ao desenvolvimento por meio da exportação de manufaturas de valor agregado. Nos primeiros décennios depois da Segunda Guerra Mundial, a América Latina havia sido, entre as regiões não avançadas, o continente que mais se beneficiará da rápida recuperação das economias centrais dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, durante os 30 anos gloriosos, evocados com nostalgia pelos franceses. Desta vez, no pós-Guerra Fria, seriam as economias asiáticas em acelerada industrialização, os tigres ou dragões dos anos 1980, as mais favoravelmente posicionadas para recolher os frutos da globalização. Em breve, um lata comer, a China, fábrica do mundo, suplantaria a todos na capacidade de detectar e aproveitar o potencial gigantesco do mercado norte-americano e das economias avançadas para crescer a ritmo vertiginoso. Chineses e asiáticos não somente superaram os latinos na percepção do tempo histórico e no senso de oportunidade, atributos em parte resultantes da ênfase confuciana na educação e na sintonia de informação atualizada com o que ocorria no mundo em redor. Encontravam-se também mais preparados para aproveitar as oportunidades graças a uma tradição de fundamentos macroeconômicos mais sólidos, sem os monstruosos índices de hiperinflação ou déficits fiscais de muitos latino-americanos. Não por acaso, as exceções latinas foram as que haviam completado com mais rigor e mais cedo o processo de controle inflacionário e de restauração de um mínimo de equilíbrio financeiro. Tais condições faltaram infelizmente tanto ao Brasil como à Argentina, comprometendo o futuro desempenho do projeto de integração ao qual se dedicariam. A reconstrução nacional na dimensão exterior No estudo aprofundado que dedicou à política exterior de Collor, Guilherme Casarões registrava aspecto pouco realçado da campanha eleitoral de 1989 que refletia, tacitamente, os ruídos subterrâneos anunciadores de um gigantesco terremoto. Ao contrário do que sucedera no passado, os candidatos passavam a viajar ao exterior antes, não depois das eleições. Buscavam apoio indireto de grandes personalidades políticas estrangeiras com as quais possuíam afinidades ideológicas ou vagamente esperavam adquirir prestígio eleitoral por meio da exposição à realidade internacional em movimento. Ainda não se percebia bem o que estava por acontecer. É curioso, nota o autor, que a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, ocorrida entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial, não haja encontrado eco explícito na acirradíssima disputa final entre Collor e Lula, a não ser em tornar visível o anacronismo de fórmulas associadas ao candidato petista. Em agosto de 1989, preparei, a pedido do embaixador Marcos Coimbra, cunhado e principal assessor internacional do candidato Collor, um projeto de política externa para o Brasil, no qual sustentava que essa política deveria estar dirigida a facilitar a inserção do Brasil num contexto internacional marcado por profundas mudanças econômicas e políticas, de maneira a permitir superar nossos estrangulamentos econômicos e retomar o desenvolvimento. Observava em seguida que para ter credibilidade interna e externa, essa política não poderia ser feita no vácuo, isoladamente. Teria de ser, uma das pernas de um tripé do qual as outras duas bases de sustentação seriam um vasto programa de reconstrução econômica e uma ação eficaz no âmbito da proteção ambiental, dos índios e dos direitos humanos. Casarões aponta as semelhanças entre o texto do projeto e o discurso do candidato, e pode se acrescentar, entre o que, depois de eleito, viria a ser, na prática, a sua plataforma de política externa, destacando, sobretudo, os pontos comuns em relação à inserção internacional em geral e aos temas da dívida, do meio ambiente, dos indígenas, dos direitos humanos. Na entrevista que lhe concedi, confessei ignorar até hoje se o candidato chegou a ler meu texto ou se o projeto teria de alguma maneira influenciado seus assessores. Julgo mais provável que a semelhança tenha decorrido simplesmente de que as ideias recolhidas no projeto, longe de pessoais ou originais como que circulavam no ar naquele momento, muita gente pensava nisso, apenas alguns lhe deram expressão formal mais clara. De qualquer modo, ao reler agora o texto reproduzido acima, dou-me conta de que me enganei ao falar de um tripé, no qual a política de inserção competitiva, a reestruturação econômica e a política ambiental, indígena e de direitos humanos se situam assim no mesmo plano. O que a realidade logo demonstrou é que um desses elementos, a reestruturação da economia, condicionava os demais. Seu calamitoso fracasso comprometeria não a durabilidade dos outros, mas ao menos os frutos positivos que se esperava colher deles. Um exemplo é a abertura comercial como precondição de maior competitividade externa e de melhor alocação de recursos internamente. A abertura mostrou-se irreversível, já os resultados minguaram bastante, devido não à abertura em si, mas ao fato de ter ocorrido em meio ao agravamento das condições macroeconômicas. O trauma do confisco da poupança e dos ativos. A inflação beirava os 80% mensais quando Collor tomou posse em 15 de janeiro de 1990. O pacote de choque anunciado na ocasião entraria para a história econômica como o golpe mais traumático que economistas brincando de deuses diz fechariam contra os destinos individuais das pessoas mais simples. Está por escrever a crônica dos suicídios, desesperos, tragédias autênticas desencadeadas pela medida de congelar por 18 meses as poupanças, saldos bancários e ativos em valor superior a 50 mil cruzeiros mensais. O cruzeiro retornava, tomando o lugar do cruzado novo, na base de conversão de mil por um. Na memória coletiva do povo, o confisco simbolizaria a crueldade e a injustiça que se escondem atrás de medidas de política econômica tomadas sem consideração pelas consequências em termos de sofrimento humano. O pior é que tudo foi em vão ou quase. Dois meses depois do choque, a inflação retornará ao patamar de 10% ao mês passando em seguida a 14% para se fixar duravelmente em torno de 20%. O balanço custo-benefício iria revelar-se desastroso. Em troca de inflação ainda insuportável, o PIB sofreria violenta contração de 4,4% em 1990. Em maio do ano seguinte, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Melo, cedia o lugar ao embaixador Marcílio Marques Moreira, e Francisco Gros substitui a Ibrahim Eris na presidência do Banco Central. Pouco antes, o Plano Color 2 fracassará também na tentativa de voltar a congelar os preços. Tampouco haviam tido êxito os esforços de eliminar o déficit operacional do setor público, a 8% do PIB, e de produzir um superávit de 2%. A nova equipe conseguiu restaurar um mínimo de confiança na condução da política econômica e dissipar os temores de novos e destrutivos choques. Infelizmente, as acusações que conduziriam à abertura do processo de impeachment arruinaram os esforços de recuperação. Das realizações do governo Collor, uma das que melhor resistiram à crise política foi a liberalização comercial. Teve caráter unilateral, isto é, não resultou de negociações com outros países em troca de concessões equivalentes. Nisso, acompanhou tendência bastante generalizada entre países em desenvolvimento na época. Logo no começo do governo, decretou-se a redução radical de barreiras não tarifárias ao comércio. De uma penada, aboliu-se o anexo C da Cassex, a lista de importações proibidas, e extinguiram-se as licenças de importações e os regimes especiais. Adotou-se, ao mesmo tempo, esquema de redução progressiva de tarifas, de média de 32,2%, em 1991 para 14,2% e, a seguir, 11,2%, em 1994. O processo de privatização começou mais lentamente, devido à necessidade de criar as normas e os procedimentos necessários a operações complexas. Incluiu a princípio empresas do setor da indústria de transformação, siderurgia, petroquímica, fertilizantes. As vendas de ativos alcançaram 3,5 bilhões de dólares, totalizando 15 empresas, no governo Collor. E 5,1 bilhões de dólares, totalizando 18 empresas, sobe Itamar Franco. Entre as vendas mais cercadas de controvérsia figuram a Companhia Siderúrgica Nacional com a simbólica Usina de Volta Redonda, e a Usiminas. As receitas em dinheiro, em torno de 1,6 bilhões de dólares, decepcionaram em razão da realização dos pagamentos nas intituladas, moedas podres títulos emitidos pelo governo, vendidos com deságio, isso é com desvalorização da moeda, e aceitos pelo valor de face nos leilões. PS, valor de face é o montante sobre o qual o pagamento de juros é calculado. Rápido e mal feito ou as vantagens de ser periférico. Já se escreveu que, em decisões como as da liberalização e da privatização, Collor podia resistir a pressões do eixo Rio-São Paulo-Minas Gerais, onde sempre se concentraram os grupos de interesse porque sua base política se limitava à pequena alagoas periférica em relação aos donos do poder. De fato, o presidente não possuía grande base de apoio na sociedade ou no Congresso, como mostrou o processo do impedimento, nem aparentemente se preocupou com isso. Não era principalmente por isso que adotava a atitude de olímpica indiferença, raiando a provocação, em muitas questões, não apenas nas de forte impacto econômico. Ao confirmar a imensa, injustificada, reserva Yanomami, na fronteira com a Venezuela, desatendeu fazendeiros políticos da região, militares adeptos da tese de que uma reserva com índios dos dois lados da fronteira limitava a soberania ao dificultar o acesso à linha fronteiriça. Exerci, em minha carreira, funções de supervisão das comissões demarcatórias de fronteira e acompanhei, inclusive, os trabalhos de campanhas no limite brasileiro-venezuelano. Posso, assim, atestar que os indígenas não foram obstáculo e, com frequência, desempenharam funções auxiliares de importância. Em outro caso espetacular, quando se mentou, na Serra do Cachimbo, o poço de testes de explosões nucleares, as pressões, se existiram, deveriam provir dos militares. O padrão, portanto, era sempre o mesmo, houvesse ou não pressões do eixo de poder econômico. O problema não parecia ser o das pressões e sim da impulsividade, da improvisação, do amor excessivo ao aparato publicitário, as aparências em detrimento da substância. A esses defeitos pode-se atribuir muito do que fracassou em suas iniciativas, o congelamento dos ativos, a reforma administrativa, a estratégia negociadora da dívida externa e, de forma geral, o próprio governo no sentido mais amplo, desprovido de planejamento, de coerência interna, de um mínimo de valores éticos. Embora completamente diferente e mesmo oposto em personalidade, gostos e inclinações, assemelhava-se a Jânio Quadros na situação de ser estranho aos partidos, órgãos de imprensa, instituições e pessoas formadoras de opinião. Também se aproximavam no uso demagógico da luta contra a corrupção como instrumento de manipulação eleitoral. Ambos se descobriram, na hora crítica, solitários e desamparados da solidariedade desses partidos e instituições. Um último ponto em que se aparentavam era no conhecimento intuitivo de que as tendências internacionais dominantes, os ventos da moda, continham um útil potencial de valorização perante os eleitores. Jânio ligou-se aos ventos dos anos 1960, Revolução Cubana, Terceiro Mundo, espírito de Bandung e Collor, sintonizado com a era da globalização e do colapso do comunismo, jogaria a carta do neoliberalismo e do fim da história. Política exterior, uma promessa não realizada. A expressão do subtítulo aplica-se igualmente ao governo como um todo. No fundamental, o governo Collor, da mesma maneira que o de Jânio, não passou de imensa promessa truncada, isso é promessa incompleta. Sua desmesurada ambição consistia em reconstruir o Brasil, a começar pela economia. Deixaria para trás o antigo modelo do Estado promotor de um desenvolvimento de forte teor nacionalista, do Estado Novo de Vargas, da aliança de tecnocratas, militares e industriais, da substituição de importações, da reserva de mercado, para edificar sobre suas ruínas uma economia dinâmica, aberta ao mundo, capaz de competir em todos os mercados. Diga-se, a bem da verdade, que esse edifício já estava ruindo desde a crise da dívida de 1982 e não conseguia mais assegurar crescimento satisfatório sem bruscas oscilações. Com as políticas de liberalização e privatização, Collor assentou-lhe o golpe de misericórdia, a bala de prata que mataria o tigre. Só que acertou não o tigre da hiperinflação e sim o do Estado Nacional Desenvolvimentista. Guardou da fórmula de destruição criativa, somente a primeira parte, jamais se tendo preparado ou planejado para a segunda e mais árdua, a da edificação de novas instituições, seja na economia, seja na estrutura administrativa do país. Na esfera da política exterior propriamente dita, não chegou a haver fase destrutiva, porque existia relativamente pouca divergência sobre a linha diplomática que se vinha seguindo desde Geisel. Ademais, quando se defrontam uma instituição sólida, profissionalmente competente e alguém munido apenas de poucas ideias gerais e vagas intuições mal digeridas, a instituição acaba por prevalecer. Foi o que aconteceu antes mesmo da posse por meio da montagem pelo embaixador Marcos Coimbra, de uma assessoria internacional da presidência chefiada pelo diplomata Gelson Fonseca Jr. O dedo da assessoria aparece já na redação do discurso de posse, no capítulo de Política Externa. Seu espírito demarca-se perceptivelmente do resto do texto, de inconfundível inspiração ideológica liberal que provinha da pena do também diplomata e crítico José Guilherme Merchior, o que inspirou a Roberto Campos o comentário de que a primeira parte parecia redigida em Harvard e a última na Universidade Patrícia Lumumba. Algumas das interpretações da política exterior de Collor enxergam nela, com evidente exagero, um retrocesso aos tempos de um suposto, alinhamento automático com os Estados Unidos, algo reminiscente da época de Dutra e do apogeu da Guerra Fria. Pesou talvez nesse tipo de avaliação a radicalidade das medidas de liberalização e de privatização coincidentes com o consenso de Washington. Igualmente influíram o estilo e a retórica do candidato e presidente eleito na fase de curto encantamento que despertou em meios oficiais norte-americanos. Casarões não se deixou enganar por essas falsas aparências. Com maior sensibilidade para Matizes percebeu que, em sua substância, a diplomacia de Collor não se distanciou das políticas exteriores que a precederam na busca do mesmo objetivo, a construção da autonomia. A diferença residiria na escolha do método, a modernização como a melhor opção para atingir a autonomia. O caminho palmilhado, isso é percorrido, não foi plano nem reto. Evoluiu ao longo de diferentes etapas quatro momentos ao menos partindo do que Casarões chama de «americanismo mitigado». À medida que se esgotavam as concessões e se multiplicavam as dificuldades na negociação da dívida, pari passo também com os fracassos econômicos internos e as enormes transformações internacionais, a linha diplomática externa sofreria mudanças e adaptações. No final, o insucesso da modernização determinaria o má logro da autonomia perseguida pela política externa. Na sua dimensão diplomática em senso estrito, o período de Collor expressou muito mais continuidade que real ruptura com a tradição anterior, em contraste com a ruptura clara, essa sim, da política comercial de liberalização e de privatização de empresas públicas. A maioria das realizações diplomáticas marcantes da época não só se inserem em continuidade com o que se vinha fazendo, traduzem, ademais coerência com as iniciativas da fase imediatamente precedente, das quais constituem os desdobramentos lógicos e naturais. O Mercosul, de longe o legado mais importante em matéria de integração e política sul-americana da era Collor, ilustra essa perfeita continuidade. Sarney e Alfonsinho haviam resolvido, em agosto de 1988, criar um mercado comum no prazo de 10 anos para ser concluído, portanto, em 1998. Collor e Menem assinariam o Tratado de Assunção, em março de 1991, pelo qual anteciparão em quatro anos o prazo para completar o mercado comum que se deveria concluir em 31 de dezembro de 1994. No segundo grande setor da cooperação brasileiro-argentina, o da edificação da confiança no domínio nuclear, coube a Alfonsinho e a Sarney mais uma vez escancarar as portas das respectivas instalações de pesquisa nuclear. A Menem e a Collor estariam reservados os passos seguintes, a assinatura do acordo para o uso exclusivamente pacífico de energia nuclear, no qual renunciavam aos explosivos atômicos, o estabelecimento do sistema comum de contabilidade e controle de materiais nucleares e a instituição da Agência Brasileiro-Argentina, ABAC, para implementar salvaguardas conjuntas nesse campo, em julho de 1991. Meses mais tarde, a Argentina, o Brasil e a ABAC firmavam um acordo quadripartite para a aplicação das salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica de Viena, em dezembro de 1991. Uma simples comparação entre as políticas externas da Argentina e do Brasil no começo dos anos 1990 deixa patente que nosso vizinho foi muito mais longe na busca consciente e sistemática de aproximação com os Estados Unidos. Um dos formuladores e apologistas dessa política chegou a denominá-la de realismo periférico. A coincidência com as posições norte-americanas não se limitou às votações na ONU, estendendo-se até a iniciativas de natureza militar como o envio de dois navios de guerra para tomar parte na Primeira Guerra do Golfo. Afim de explicar o tipo de relacionamento que desejava com a única superpotência subsistente, Guido de Tela, chanceler de Menem por mais de oito anos, chegou ao despropósito de dizer tudo bem que há portas fechadas numa reunião do Bid e em tom quase jocoso, isso é brincalhão, no queremos tener relaciones platonicas, queremos tener relaciones carnalis y habietas. A frase foi uma estupidez, e o próprio de Tela terminou por repudiá-la, afirmando, la frase sobre las relaciones carnalis fue una estupidez. Não seria justo tomá-la a sério como um programa de ação. Por outro lado, o mero fato de haver sido pronunciada, ainda que levianamente, revela o estado de espírito de altas autoridades argentinas em relação aos Estados Unidos. Pondo de lado antipatias e preconceitos ideológicos contra o liberalismo, antigo ou novo, da orientação econômica de Collor, o exame objetivo dos fatos obriga a reconhecer que a diplomacia desses dois anos e meio obedeceu em geral a tradição profissional da chancelaria, na linha de continuidade e desenvolvimento lógico das ações empreendidas antes, sobretudo a partir da redemocratização. Sucedia Marcílio Marques Moreira como embaixador em Washington na segunda metade de 1991 e ali permanecia até setembro de 1993, após o impeachment. Nada do que vi ou vivi nesse tempo conflitar com a autonomia decisória que o Brasil seguia de acordo com os próprios interesses, sem a preocupação a priori de concordar ou discordar dos Estados Unidos. Em alguns temas, e não dos menores, continuamos a discordar vigorosamente. Era esse o caso do reconhecimento do governo do MPLA em Angola, depois das eleições legislativas angolanas, em setembro de 1992. Anteriormente, durante a Primeira Guerra do Golfo, desencadeada pela invasão iraquiana do Kuwait, em 2 de agosto de 1990, adotamos como não poderia deixar de ser posição de apoio às resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Houve nada menos que 11 resoluções condenando a invasão e intimando o Iraque a voltar atrás, até que finalmente a de número 678 estabeleceu um ultimato e forneceu a base legal para a Operação Desert Storm. As ações militares, sob a égide das Nações Unidas e a liderança americana, estiveram a cargo de uma coalizão de 34 países, entre eles quase todos os árabes, os aliados europeus da OTAN e a Argentina, Força Naval. O Brasil absteve-se de participar, apesar do pedido do presidente Bush, alegou que a situação de perigo de várias centenas de funcionários de firmas brasileiras tomados como reféns por Saddam Hussein obrigava o país a manter a atitude discreta. Fosse ou não a inteira verdade, o fato é que, após a recusa, Bush mudou em sua correspondência o tratamento de Collor de Dier Fernando para o seco, MR. Presidente. Ao encerrar o relato que faz do episódio, Casarões comenta, os próximos movimentos do relacionamento bilateral com os Estados Unidos acabaram por carregar o fardo de não termos nos alinhado aos interesses da potência hegemônica. Resultados e atores principais. Em matéria de resultados, a colheita diplomática foi magra. As concessões sobre a lei de informática ou de patentes derivavam do projeto autônomo e unilateral de liberalização da economia, embora também visa-se o objetivo, atingido, de suspender ou evitar sanções comerciais americanas ilegais. A despeito do foguetório das visitas iniciais de Collor aos Estados Unidos, a negociação da dívida com os bancos continuou travada e frustrante até a queda de Zélia e a nomeação de Pedro Malan como negociador. Mesmo assim, um ajuste definitivo demoraria e só encontraria a forma final em 1994. O Acordo 4 mais 1, Acordo do Jardim das Rosas pelo qual os parceiros do Mercosul se comprometeram a não negociar separadamente com os Estados Unidos teve a utilidade de evitar que as promessas de financiamento ou ganhos comerciais da iniciativa para as Américas do governo Bush enfraquecessem a unidade do bloco. A verdade, porém, é que o caráter vago e modesto da iniciativa não representava uma ameaça séria. Apesar de provenientes de fora da carreira, os dois ministros que chefiaram o Itamaraty no período ajustavam-se à tradição brasileira de escolher juristas eminentes, professores universitários e homens de cultura para o cargo. Tanto Francisco Rezec, de março de 1990 a abril de 1992, como Celso Laffer, de abril de 1992 a outubro de 1992 preenchiam o figurino dos grandes nomes do passado, como Raul Fernandes, Afonso Arinos, Santiago Dantas. Possuíam ambos ligações intelectuais com a chancelaria como especialistas em direito internacional e, no caso de Laffer, na qualidade indiscutível do escritor e filósofo brasileiro com obra mais notável no campo de estudo das relações internacionais, ao lado de Hélio Jaguaribe de quem era o herdeiro espiritual. Dessa forma, sem serem funcionários diplomáticos, é como se pertencessem ao Itamaraty por assimilação, e nada tinham de amadores. Reforçaram a natureza profissional da condução da diplomacia e impediram que o amadorismo perceptível em inúmeras áreas do governo Collor contaminasse a esfera internacional. Celso Laffer dispôs de cinco meses apenas para dirigir as relações exteriores do Brasil. Não obstante, deve-se, acima de tudo, a ele, em caráter pessoal e funcional, o maior e mais perdurável dos êxitos externos do governo e possivelmente de toda a década, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92 ou Eco 92. Com a presença de representantes de 183 países, dos quais 61 presidentes ou monarcas e 40 primeiros ministros, a Rio 92 destacou-se como a mais importante das reuniões ambientais em toda a história e uma das maiores entre as grandes conferências das Nações Unidas. Marco inicial da criação dos regimes internacionais de meio ambiente, ofereceu, logo em sua abertura, o cenário para a assinatura das duas principais convenções ambientais celebradas até hoje, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática e a Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade. Apesar da falta de precedentes, a reunião de Estocolmo, 20 anos antes, ressentirá-se do pioneirismo do tema e do despreparo dos países. A Conferência do Rio conseguiu adotar um ambicioso programa ambiental para o século seguinte, a Agenda XXI. Consagrou o conceito inovador de desenvolvimento, a partir de então, inseparável da sustentabilidade. A definição originará-se no relatório, Nosso Futuro Comum, em 1987, elaborado pela Comissão Brandilande do nome de sua presidente, a primeira-ministra da Noruega Gruaga Brandilande. O desenvolvimento seria o processo que permitiria aos países satisfazer suas necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Pela primeira vez, introduzia-se a noção intertemporal de uma responsabilidade entre as gerações. Cada geração comprometia-se a entregar a seguinte um planeta em condições pelo menos iguais às recebidas. A Conferência do Rio provou ser o ponto culminante, isso é, o ponto mais elevado, do movimento ambiental. Avançou-se depois em várias das pistas abertas, alcançaram-se compromissos apreciáveis como o Protocolo de Kioto, sem que se chegasse a igualar ou ultrapassar os resultados da Eco 92. Ainda não perder a força o efeito bem-fazejo, isso é, o efeito favorável que o fim da Guerra Fria começara a exercer nas relações internacionais ao tornar possível resolver pendências congeladas a via décennios. Favorecidos por esse fugaz instante de colaboração diplomática, o canadense Maurice Strong, veterano de Estocolmo, e o embaixador Tommy Cole, de Singapura, presidente do Comitê Preparatório, controlarão com eficácia um processo preparatório de enorme complexidade. A substituição de Reagan por Bush atenuará a resistência conservadora às convenções e abriu caminho à aceitação americana do Pacto sobre Mudança Climática. Já em matéria de diversidade biológica, mesmo concessões substanciais não foram capazes de conquistar a adesão dos Estados Unidos. Consolidava-se tendência que se repetiria inúmeras vezes, os americanos, no passado promotores dos grandes regimes de normas internacionais, isolavam-se na recusa de convenções de aceitação praticamente universal. Todo esse esforço poderia, no entanto, ver-se negativamente afetado caso a contribuição do país sede tivesse sido vítima da grave deterioração das condições políticas e econômicas que o Brasil atravessava naquele justo momento. O sucesso da conferência adquire, de fato, maior realce quando se lembra que ela ocorreu em paralelo ao processo do impeachment do presidente Collor. Pouco antes da abertura da reunião, no começo de junho de 1992, o país tomara conhecimento, em maio de 1992, das duas entrevistas denúncias de seu irmão Pedro Collor. Ponto de partida das investigações. Em fins daquele mês, instalara-se a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Acusações e pouco depois teria início o processo de impeachment. Em tais circunstâncias, longe de normais, não se poderia considerar que a impecável organização logística e de segurança proporcionadas aos participantes do gigantesco evento tivesse fluído por si mesma, sem mérito especial dos organizadores. Foi uma situação em que o Itamaraty salvou o pouco que restava do prestígio de um país desmoralizado pelo fracasso econômico e por um sórdido, isso é, sujo, escândalo de corrupção pessoal com extensas ramificações políticas. Para isso demonstrou-se fundamental a ação do ministro Celso Laffer. Graças às suas escolhas e decisões tanto a estrutura organizativa do evento quanto a condução das problemáticas negociações se processaram de modo superior ao que se teria podido esperar naquela conjuntura. A natureza generosa do chanceler inspirou-lhe a ideia de convocar, inclusive das embaixadas em que serviam no exterior, um grupo dos mais experientes e qualificados diplomatas brasileiros, equipe de qualidade jamais reunida antes, aos quais distribuiu tarefas de coordenação e negociação nos diversos capítulos da Agenda 21. Colby li, igualmente, assegurar que o Brasil desempenha-se como anfitrião o papel construtivo de moderação de contrastes, aproximação e conciliação de diferenças, construção de posições consensuais. A linha diplomática herdada de Estocolmo não lhe facilitava a missão. A posição tradicional do Itamaraty e dos países em desenvolvimento, identificava-se com a tese da responsabilidade comum, porém diferenciada. Beneficiárias principais da Revolução Industrial do século XVIII e responsáveis pelo aquecimento global, as economias avançadas deveriam assumir o peso maior na atenuação das consequências. Na prática, a responsabilidade diferenciada, histórica e cientificamente correta, confundia-se com nenhuma responsabilidade. Esquecia-se a natureza global e planetária do problema, e a tendência, já então evidente para que grandes economias em desenvolvimento como a China, a Índia e o próprio Brasil se convertessem no futuro próximo nas fontes preponderantes do agravamento. Em vez de extremar posições, impunha-se um esforço sincero para encontrar o ponto de razoável equilíbrio capaz de conciliar a maior responsabilidade dos industrializados com a contribuição dos subdesenvolvidos, necessariamente menor do ponto de vista financeiro e tecnológico. Ao Brasil competia dar o exemplo de liderar o esforço de convocar as delegações de maior representatividade na construção do consenso possível. Laffer coordenou essa ação por meio dos diplomatas designados para cada um dos setores da negociação. A título individual, presidiu as reuniões do plenário com discernimento e equilíbrio. Até o último instante, na sessão de adoção dos documentos finais teve de intervir a fim de impedir com firmeza que a Arábia Saudita e outros exportadores de petróleo pus assim em risco o consenso laboriosamente alcançado. A conferência foi um êxito, mas a precária situação interna não permitiu ao país desfrutar plenamente da recompensa de tanto esforço. Ganhou-se em prestígio internacional, todavia, o resultado concreto de criar no Rio de Janeiro uma entidade mundial sobre desenvolvimento sustentável acabou não tendo seguimento e só sobrou, isso é perdeu-se, em meio à crise política brasileira. Decorridos, de fato, poucos meses do encerramento da conferência, o presidente Fernando Collor seria temporariamente afastado pela Câmara dos Deputados, em 29 de setembro de 1992, e condenado em definitivo pelo Senado Federal, apesar da tentativa tardia de renúncia, em 29 de dezembro de 1992. Terminava de modo inglório a aventura lamentável do primeiro presidente eleito diretamente sob o regime da Constituição de 1988. Governo Itamar, o Plano Real e uma Diplomacia para Dentro, 1992 a 1994. No tempo em que se lia o livro sobre geopolítica do general Golbery, admirava-se a comparação que ele gostava de fazer entre o ritmo do coração humano e a história brasileira. A alternância da contração cardíaca, sístole, e do relaxamento, diástole, servia de metáfora para a suposta oscilação na história nacional entre fases de centralização, tensão, fechamento, e de centralização, distensão, abertura. A comparação talvez se aplique a fenômeno diferente, a alternância entre momentos de ativismo diplomático, projeção exterior, ênfase e inserção externa e outros de concentração em questões domésticas, introspecção, menor busca consciente da inserção internacional. Quase sempre os primeiros coincidem, como é natural, com períodos positivos de estabilidade política, prosperidade econômica, autoconfiança na capacidade de resolver desafios e procurar o reconhecimento e o aplauso do mundo exterior. Já mais de uma vez, notou-se aqui como os nove anos gloriosos do Barão do Rio Branco só foram possíveis graças à consolidação do regime da Primeira República e ao crescimento da economia. Sem a regularidade institucional daqueles governos, dificilmente o Barão teria tido condições de permanecer tanto tempo como ministro para não falar nos meios de levar avante sua política. Algo de semelhante voltaria a ocorrer nos 16 anos do apogeu da Nova ou Terceira República, a que nasce em 1985 e perdura ainda, em meio a crises e ansiedade. Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva desfrutarão da combinação que Maquiavel julgava ideal para o príncipe, virto e fortuna. Possuíam ambos dotes inegáveis para brilhar no teatro da política mundial, mas não teriam conseguido chegar muito longe se não fosse a percepção interna e externa do êxito dos governos que chefiarão. O vínculo entre sucesso interno e projeção externa nem sempre é determinante. À beira do abismo, Santiago Dantas e Araújo Castro provaram que é possível executar política exterior inteligente e ativa, o que, na falta de outros requisitos, não bastou para salvar o governo ao qual serviam. A regra geral valeu para Sarney e Collor que sentiam atração pela ação externa e tentaram exercitar esse pendor enquanto puderam. Contudo, a partir de certo instante, o fracasso interno privou os do solo sobre o qual pisavam. Para Itamar Franco, a questão nem chegou a colocar-se, a premente prioridade dos desafios internos empunha-se com evidência absoluta. Raramente um governo começou sob auspícios tão sombrios e terminou com tamanha esperança e confiança no futuro. A primeira metade do quinquenio tinha sido exatamente o contrário, o jovem político saudado como o indiana Jones da modernização acabaria escorraçado do poder por motivos de crônica policial. O equilíbrio dos contrastes que preside a escolha eleitoral de chapas capazes de somar votos produziu no Brasil resultados curiosos como a de Getúlio e Café Filho, um gaúcho da fronteira e um nordestino típico. Nenhum desses odcapos de presidente e vice foi tão esdrúxulo e disparatado como o par formado por Collor e Itamar. Jovem, moderno, dinâmico, o presidente é quem, pela lógica superficial das aparências, apresentava melhores perspectivas de dar certo. Ao contrário, Itamar precocemente envelhecido, anacrônico nas roupas e nas ideias, na nostalgia pelo Fusca dos anos 1960, dava a impressão de destinado ao museu das ideologias e das políticas. No entanto, para surpresa de todos, talvez até dele próprio, coube-lhe tirar o Brasil do atoleiro partindo de situação desesperadora, escorregando a princípio e batendo com a cabeça por todos os lados até encontrar a linha ascendente que continuaria a escalar até o término do mandato. Por trás das máscaras individuais, escondia-se a tensão dialética entre as duas tendências que dominam a política brasileira até nossos dias. Collor simbolizava a modernização competitiva, a superação do Estado providência, a responsabilidade fiscal, a inserção liberalizante na globalização cosmopolita. São evidentes as afinidades de suas aspirações com o programa que Fernando Henrique aplicaria de modo mais sistemático, sem lograr completá-lo. Itamar, por sua vez, encarnava o inverso, a continuidade do Estado getulista produtor de aço e fonte de benesses, o nacionalismo da indústria e das empresas estatais, o distributivismo, os programas sociais, o aumento do salário mínimo. Pelos instintos e as ideias pertencia mais à família espiritual do velho trabalhismo, do nacionalismo da União Nacional dos Estudantes, Uni e de seu conterrâneo Arthur Bernardes. Suas simpatias deveriam tê-lo aproximado do PT, de Lula, de Brizola, e não tanto de FHC e dos advogados da privatização. É um dos paradoxos da política brasileira que lhe tenha correspondido abrir o caminho à presidência para alguém que contrariava suas preferências mais caras, por exemplo, a manutenção da Vale do Rio Doce como estatal. A oposição de Itamar ao ideário de Collor, e a todos os projetos liberais, inclusive de FHC, surge com clareza no discurso de posse de seu primeiro ministério, em seguida ao afastamento do presidente pela Câmara dos Deputados. Descreve explicitamente a modernidade de seu predecessor como criminosa e cruel pelos sofrimentos impostos ao povo, denuncia o enfraquecimento do Estado e soa como se fosse a refutação daquele redigido por Merchiori proferido, dois anos e meio antes pelo presidente suspenso. Como, então, explicar que o sentido final do governo Itamar tenha sido viabilizar a chegada ao poder de homens com ideias opostas às dele? Uma das explicações, seguramente parcial, reside na simbiose, na interdependência que se criou entre ele e FHC. Sem Itamar, detentor do poder de nomear, o Fernando Henrique ministro da Fazenda nunca teria existido. Sem FHC e sua equipe econômica, Itamar jamais teria atingido o êxito que o consagrou ao domar por fim a hiperinflação. É bom lembrar que Itamar somente chegou a Fernando Henrique na quarta tentativa, depois de haver provado sem sucesso três ministros da Fazenda, Gustavo Krause, Paulo Haddad e Eliseu Rezende. Tratava-se, mais uma vez, de um odd couple, uma dupla esquisita, sem afinidades ou simpatia mútua, dentro da qual um tolerava o outro porque dele dependia para alcançar seus objetivos pessoais. Em Itamar, o peso de ideias e inclinações não era insensível ao cálculo das ambições políticas e da possibilidade de realizá-las por meio de judicioso oportunismo, isso é sensato, de acertado oportunismo. Na fase em que se discutia ainda como incerto o impeachment de Collor, chegou aos ouvidos do vice que suas posições estatizantes e nacionalistas inquietavam seriamente os empresários que, embora empenhados no afastamento do presidente, não desejavam que se voltasse atrás na agenda de liberalização e privatizações por ele iniciada. Foi o que bastou para que Itamar discretamente, agisse junto ao empresariado por meio do senador Albano Franco, presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, para abrandar e até alterar sua identidade ideológica, o que fez também em declarações a jornalistas. Esse pragmatismo iria confirmar-se no governo quando terminou por engolir a contragosto a privatização da Usiminas que antes criticara ásperamente. O comportamento lembra o que depois faria Lula tanto na carta ao povo brasileiro quanto na política econômica aplicada pelo ministro da Fazenda Antônio Palotti e pelo presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Reviravolta que, por sua vez, não difere do que fizeram na Europa governos socialistas ou social-democratas como o de Mitterrand, François Hollande e muitos outros que, eleitos com plataforma de esquerda, resignarão-se no poder a acatar as preferências do mercado e dos investidores. Mas, ao falar sobre isso, estamos adiantando o relógio da narrativa, e é hora de voltar ao ponto de partida do governo. O Brasil como o homem doente da América Latina. Para os que creem em Mauagouro, o governo Itamar não poderia ter começado em pior hora. O afastamento temporário de Collor foi votado pela Câmara dos Deputados em 29 de setembro de 1992. A posse do presidente interino se deu dois dias depois, em 2 de outubro. Naquela data, a rebelião no presídio do Carandiru, em São Paulo, e sua repressão pela polícia militar provocaram 111 mortos e abriram um sinistro ciclo de massacres e chacinas que se prolongariam por meses, o da Candelária, em 23 de julho de 1993 com o assassinato de oito crianças e adolescentes, o dos índios e anomames, em junho ou julho de 1993 com o massacre de 16 indígenas, vigário geral, em 29 de agosto de 1993, chacina de 21 moradores, todos no governo Itamar Franco. As atrocidades passavam-se em locais distantes uns dos outros, os criminosos eram diferentes, as vítimas nada possuíam em comum a não ser a circunstância de pertencerem todas a categorias frágeis, vulneráveis, crianças de rua, indígenas, moradores de favela, ou detentos confiados à tutela do Estado. Deixado para trás o regime militar e sua prática sistemática de tortura e desaparecimentos, descobria-se, de repente, que a violência da Babari, a brutalidade da vida no Brasil profundo continuava pronta a subir à tona. Passaram-se 20 anos do choque desencadeado pela sucessão de massacres a cada dois ou três meses. A última das chacinas de caráter espetacular pode haver sido a de Eldorado dos Carajás, em 17 de abril de 1996, 19 agricultores sem terra trúcida dos, já no mandato de Fernando Henrique. Depois disso, os massacres e enfrentamentos entre polícia e delinquentes converteram-se numa rotina trivial que imita as histórias suburbanas de Rubem Fonseca em Feliz Ano Novo. Este capítulo foi escrito muito antes do retorno dos massacres sucessivos em prisões, com requintes chocantes de barbarismo e número de vítimas superior ao das matanças dos anos 1990. Tal como no México e na Colômbia dos narcotraficantes ou na América Central das Maras, as quadrilhas de jovens ultra-violentos, a persistente incapacidade da justiça e dos governos de controlar a violência empurrou a população a uma atitude que Toro descreveria como de quiet desperation, um desespero calado e perplexo. PS, as Maras são gangues criminosas que atuam em Honduras, El Salvador e Guatemala, o Triângulo Norte na parte mais setentrional da América Central. A região lidera há anos o ranking mundial de homicídios entre países que não estão oficialmente em guerra. As taxas são resultado da ação das Maras, grupos criminosos transnacionais que atuam em atividades como extorsão, assassinato por encomenda e tráfico de drogas e de pessoas. Nos dez meses de 1992 a 1993 em que os massacres se repetiam quase com regularidade, a reação das autoridades brasileiras não foi melhor nem pior que a dos governos seguintes. No caso dos Yanomamis, adotou-se falsa solução institucional, criou-se novo ministério, o da Amazônia Legal pouco depois fundido com o do meio ambiente. Alguns anos mais tarde desapareceria a dualidade do nome e o ministério voltaria a chamar-se apenas do meio ambiente. Para mim, a consequência foi o convite para deixar a chefia da embaixada em Washington e retornar ao Brasil, onde me coube aprovar no Congresso a criação do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal e implantar sua estrutura a partir do IBAMA. Tive, na época, uma experiência que me ensinou que os políticos brasileiros, até mesmo os de sensibilidade popular ou de esquerda, são incapazes de mobilizar a responsabilidade coletiva para enfrentar problemas estruturais como o da violência contra os fracos. Já em Brasília na ocasião em que a chacina da favela de Vigário Geraldes fechava novo golpe devastador contra uma população traumatizada, sugeria ao presidente que decreta-se luto nacional por três dias e se dirige-se ao povo em cadeia de rádio e TV. Anunciaria, então, medidas concretas de efetiva aplicação dos direitos humanos e declararia que o Brasil e seu governo não tolerariam atentados do gênero. No início, não tive resposta. Decorridos uns dias, fizeram-me saber que Itamar apreciará a sugestão e se inclinava a adotá-la quando o advertiram de que as medidas poderiam ser interpretadas como hostis ao governador Brizola, que regia os destinos do estado do Rio de Janeiro no momento dos massacres da Candelária e de Vigário Geral. Essa mesma recusa de reconhecer a feiura da realidade nacional tal como ela expressou-se na reação oficial à desastrosa repercussão da série de chacinas nos grandes órgãos de imprensa internacionais. Segundo consta, o governo teria até seriamente considerado demitir todos os embaixadores nos principais postos diplomáticos culpando-os talvez por não terem reagido à publicação da verdade nua e crua armados do TACAP nacionalista do Major Policarpo Quaresma. PS TACAP significa arma indígena de ataque. Por sorte, a intervenção de gente com a cabeça no lugar impediu que se cometesse tal desatino. O que importa no episódio é que as catástrofes de direitos humanos ajudaram a afundar mais um prego na tampa do caixão do que porventura restasse do prestígio internacional do Brasil após os escândalos maciços de corrupção e do colapso da economia. A experiência que vivi como embaixador em Washington assemelha-se à de meus colegas nos demais postos. Bem antes da chegada de Itamar ao poder, desde o começo de 1992 pelo menos, a percepção que se consolidava nos círculos internacionais era de que o Brasil, mesmo antes do impeachment e dos massacres parecia incapaz de concluir com êxito a transição entre ditadura militar e democracia, a passagem da hiperinflação e da moratória para um mínimo de estabilidade de preços e normalização financeira. Comparado ao México, na antessala do NAFTA, ao Chile, o melhor aluno da classe, a Argentina da convertibilidade de inflação quase zero, fazíamos figura do pior entre os países médios e grandes da América Latina. Os escândalos de corrupção, os meses do processo de impeachment, as matanças em série, vieram somar-se ao fiasco econômico para completar o retrato de um país que, aparentemente, reproduzia no continente a experiência do Império Otomano, o homem doente da Europa do século XIX na metáfora do Kizar Nikolaoui. Empenhada em conter danos e reduzir prejuízos, a diplomacia brasileira não contava na retaguarda com um país dotado de um módico de credibilidade, isso é de pouca credibilidade que possibilita-se política exterior construtiva. Isso se manifestava de mil maneiras no cotidiano, na dificuldade de obter entrevistas junto a ministros do governo americano para seus equivalentes brasileiros ou para parlamentares em visita, nos obstáculos para liberar créditos do Banco Mundial ou do BID por falta de contrapartida nacional, no desinteresse de investidores e empresários por hold shows para promover investimentos. Na cena diplomática de Washington, onde as prioridades sempre se definiram em função dos interesses da política externa norte-americana e do potencial imediato de cada país, o único latino-americano que recebia atenção especial era o México, em razão das negociações em curso para a formação da área de livre comércio da América do Norte. Disputavam o segundo lugar para negociar acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o Chile e a Argentina das relações carnais. O panorama que esbocei em relação aos Estados Unidos era o mesmo em toda parte e insinua a razão pela qual o período foi relativamente pobre em inovações importantes no terreno propriamente diplomático. Simplesmente não havia condições para isso, pois os potenciais parceiros externos só voltariam a se interessar pelo Brasil quando demonstrassemos capacidade de por ordem na casa, o que, de fato, viria a acontecer tarde demais, apenas lá pelo final de 1994 quando se tornou claro o sucesso do Plano Real. Já então, não havia tempo, Fernando Henrique elegera-se presidente, e chegava ao fim a longa, interminável transição, a passagem do Brasil da instabilidade crônica a um começo de estabilidade econômica. A decisiva virada do Plano Real. Comentava-se nos Estados Unidos, meio a sério, meio com ironia, que o inesperado êxito de Higgins se devia a poucas ideias, duas ou três, não mais, levadas adiante com inabalável convicção. Penso às vezes que Itamar acabou bem o que começou mal por haver perseguido até o fim uma ideia, a de que um plano para liquidar a quase hiperinflação podia dar certo mesmo nas condições adversas de seu governo. Outras interpretações são bem mais severas. O mais sólido resumo que conheço do advento do Plano Real, o ensaio, estabilização, abertura e privatização, 1990 a 1994, censura o presidente por ter sido demasiado, volúvel, na seleção dos ministros da Fazenda e lembra que o prazo médio de permanência no cargo dos três primeiros não ultrapassou 75 dias. Não resisto a narrar aqui episódio que testemunhei como embaixador em Washington. Quando Eliseu Rezende, o terceiro ministro da Fazenda de Itamar, desculpou-se com o presidente do Banco Mundial, Lewis Preston, pela demora em visitar o banco, explicando que estava no cargo havia apenas cinco ou seis semanas, Preston exclamou, is that a record em Brasil, em meio às gargalhadas gerais. É verdade como também é certo que, depois de FHC, o quarto da lista, ainda passariam pelo Ministério responsável pela economia 2+, este vosso criado Isiro Gomes. Seis ministros, em 27 meses, dá mais ou menos a média de quatro meses e meio por ministro. Em situação normal, seria de deduzir que o governo fracassará na área econômica, o mais correto seria dizer que a curva, descendente nos três primeiros passou a ascendente com FHC e se estabilizou até o fim do governo. Itamar não fazia ideia muito clara do que procurava, provavelmente tinha em mente algum plano milagroso como se imaginará o cruzado, de efeitos imediatos e gerador de inesgotável popularidade. Tentou, um após o outro três ministros que por uma razão qualquer, não puderam reunir equipe forte e elaborar plano convincente. Não desistiu e por fim encontrou em Fernando Henrique o homem que buscava. Aquela altura, depois da sumária demissão dos antecessores, seria difícil persuadir economistas qualificados a deixarem suas ocupações particulares para correrem o risco de exoneração depois de algumas semanas. Somente uma pessoa que reúne-se como Fernando Henrique, a condição de estadista e o mais elevado prestígio acadêmico teria o que os argentinos chamam de poder de convocatoriar, isto é, a capacidade de obter o concurso dos profissionais que formariam talvez a mais brilhante equipe econômica de que o país desfrutou. Se Itamar teve o mérito político de oferecer à FHC a chance de salvar a economia, Fernando Henrique merece reconhecimento e gratidão por haver aceito missão quase impossível. Permito-me recorrer à minha experiência pessoal para tentar justificar a afirmação de que o presidente não era joguete das circunstâncias e do destino. Quando me convidou a suceder FHC tentei recusar, não por modéstia, mas por medo da responsabilidade e convicção que conservo até hoje de não ser a pessoa indicada para o cargo. A cena passou-se na salinha íntima, ao lado do gabinete presidencial, sobe os olhares de Santa Teresinha da qual Itamar, e eu, éramos devotos. Não houve testemunhas, e hoje sou o único sobrevivente do diálogo. Disse-lhe que não era economista, que mal conhecia o plano e da unidade real de valor, o RV, só sabia o que se anunciara na imprensa. Sugeri que escolhesse um dos membros mais velhos da equipe e mencionei Edmar Baixa e Pedro Malan. Respondeu, já examinamos todas as opções, e o senhor é a única alternativa. Entendi que não queria um membro da equipe porque preferia alguém que devesse o cargo a ele, e não a Fernando Henrique. Resignei-me a aceitar como servidor público e perguntei o que desejava que eu fizesse. Suas instruções foram claras e precisas. Quero que o senhor aplique o plano com a equipe que está aí, literalmente. A frase serviu-me posteriormente de salva-vidas, nas ocasiões, e foram inumeráveis, em que Itamar, cedendo a instintos populistas ou a sugestões de íntimos do seu círculo, pressionou-me a adotar medidas que teriam liquidado o plano antes mesmo que a nova moeda entrasse em circulação. Ajuste excessivo do salário mínimo, aumentos que o orçamento não suportaria para categorias policiais e militares, para funcionários civis, para o judiciário e o legislativo, tabelamento de juros, transposição do Rio São Francisco, congelamento de preços, ideias como essa se repetiam com frequência. Após esgotar várias vezes todas as razões contra as propostas, apoiadas contra mim por vários ministros escolhidos a dedo, eu acabava sempre por recorrer ao argumento definitivo e lembrava ao presidente as instruções que me havia dado, aplicar o plano com a equipe existente. E concluía, se fizer o que me pede agora, ficaremos sem equipe e sem plano. A fórmula nunca falhou. Contei isso tudo apenas para defender minha convicção sobre Itamar contraditório, mas, em última instância, fiel à inspiração de que o plano real era sua exclusiva tábua de salvação. Para uma excelente análise do plano e de suas circunstâncias, remeto os leitores ao ensaio de Marcelo Paiva Abreu e Rogério Werneck já citado. Gostaria de reter desse estudo somente a observação que subscrevo plenamente, sobre a falta de apoio do Fundo Monetário, é importante sublinhar que a política de estabilização implementada em 1993 a 1994 não contou com o apoio do Fundo Monetário Internacional que jamais acreditou no sucesso do plano real. A resistência do fim apoiar o plano, ao final de um período de quase 12 anos de relações atribuladas, isso é conturbadas com o Brasil, foi um desfecho irônico. Tendo partilhado longa série de fracassos, a instituição acabou não participando do retumbante sucesso do plano real, isso é do sucesso de grande repercussão do plano real. Não foi só o fundo que duvidou, recebi, na época do lançamento da moeda, a visita de Larry Summers, subsecretário e futuro secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Declarou-me de forma categórica entender o que estávamos tentando fazer, mas que não ia dar certo porque nos faltavam condições mínimas do ponto de vista fiscal. Respondi que o avanço fiscal dependia de condições políticas que passariam a existir apenas depois do sucesso inicial da queda da inflação, como de fato sucedeu no governo de Fernando Henrique. Convém acrescentar que, no fundo, quase ninguém, fora ou dentro do Brasil, acreditava no sucesso do real, nem a imprensa nem os partidos nem os políticos, Lula e o PT apostaram tudo no fracasso e perderam, e, no início, nem o público, desiludido depois de sucessivas frustrações. O esforço de comunicação e esclarecimento ajudou muito ao proporcionar às pessoas comuns informação abundante e transparente, na linguagem do povo, não em economês, assim como foi útil anunciar tudo com antecedência, evitar surpresas e pacotes, deixar que a transparência das medidas falasse por si mesma. Política externa discreta e de continuidade. Comparada à novidade do plano real e a importância vital do que estava em jogo na sua execução, a diplomacia estritamente política desenrolou-se discretamente em torno dos temas que já vinham concentrando a atenção da chancelaria havia algum tempo. Competente e profissional, firme na busca da autonomia, a política externa contribuiu para consolidar e, em alguns casos, desenvolver e aperfeiçoar as principais iniciativas diplomáticas do período, o avanço na construção da confiança com a Argentina no terreno nuclear, o Mercosul, as mudanças que permitiram finalmente ao Brasil, à Argentina e ao Chile ratificar o Tratado de Tleiteloku sobre a proscrição de armas nucleares na América Latina, o apoio ao governo do MPLA em Angola, a criação da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa. Chegaram ao término, nessa época, as negociações da rodada Uruguai-Dugat com a adoção da ata final de Marrakech, em 1994 pela qual se estabeleceu a Organização Mundial de Comércio, OMC, e a aprovação de número significativo de acordos, inclusive sobre os novos temas de serviços, propriedade intelectual e investimentos. Chefe eram o Itamarati na gestão Itamar Franco, o então senador Fernando Henrique Cardoso, de outubro de 1992 a maio de 1993, e o embaixador Celso Amorim, de maio de 1993 até o final do governo. Mônica Herst e Letícia Pinheiro notam que, a partir de 1993, algumas das estratégias de inserção internacional do Brasil sofreriam revisões e ajustamentos em resposta à mudança de condições mundiais e domésticas. Não obstante, realçam que, em sua grande maioria, essas revisões se deram nos métodos e meios para se alcançar resultados antes pretendidos. Neste sentido, em seguida a crise de paradigma que se instalou ao fim do governo Collor que parecia indicar uma mudança programática da política externa brasileira, seguiu-se uma readequação de estratégias vis-à-vis da comunidade internacional, sem alteração significativa nos objetivos finais a serem contemplados. Final embutê, isso é grande final. Tendo consumido o essencial das energias do governo, o plano real não deixou muito tempo ou recursos para grandes iniciativas em outras áreas. Itamar Franco nunca revelou interesse especial por assuntos internacionais nem demonstrou gosto ou vocação para a diplomacia presidencial praticada com entusiasmo por seus dois predecessores e pelos dois sucessores imediatos. Em compensação, contrariou os prognósticos desanimadores que o acolheram ao chegar ao poder e durante os primeiros meses no Palácio do Planalto. Por coincidência ou não, foi no seu governo que Pedro Malan, presidente do Banco Central, conduziu com mão de mestre as negociações finais com os bancos comerciais sobre a dívida externa até sua conclusão. Trata-se do único exemplo de país que obteve esse tipo de acordo sem dispor de ajuste formal com o FMI. Malan soube também evitar que credores, abutres criassem para o Brasil os problemas que infernizariam a economia argentina durante anos. Liquidava-se em definitivo um dos maiores problemas que os militares, apesar de seus poderes arbitrários, não tinham conseguido resolver. Em relação a outra herança maldita do regime militar, a do risco de hiperinflação, o governo Itamar deixou em execução o plano capaz de restituir ao país o mínimo de estabilidade de moeda e de preços cuja memória havia sido perdida por gerações de brasileiros. Precária, heterogênea, vacilante por vezes, a coalizão que o sustentou no Congresso não precisou de mensalões nem de petrolões para aprovar as medidas, incluídas as emendas constitucionais indispensáveis ao êxito do Real, a desvinculação parcial das receitas da União e o Fundo Social de Emergência, FISE, os orçamentos reduzidos, as medidas provisórias do plano. As eleições que se dizem rolarão em outubro de 1994 deram a vitória logo no primeiro turno ao principal responsável pelo plano real, Fernando Henrique Cardoso, eleito com 54,3% contra os 27% dados ao principal opositor do plano de estabilização, Luiz Inácio Lula da Silva. Itamar fazia seu sucessor, após haver presidido o encaminhamento de soluções aos problemas que haviam desafiado todos os governos, antes e depois do fim do regime militar. Tudo isso se realizará em menos de dois anos e meio. Quantos presidentes fizeram tanto em tão pouco tempo?